Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 35ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Hoje nós vamos discutir as consequências da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional nº 55 de 2016, para as finanças públicas, bem como para as políticas sociais do país. O requerimento foi feito pelo senador Humberto Costa, com apoiamento da senadora Vanessa Graziottin. A reunião é destinada a instruir a discussão da PEC. Como convidados, confirmados aqui, doutor Júlio Miragaia, presidente do Conselho Federal de Economia, COFECOM, a quem eu convido para fazer parte da mesa, professor Esther Dueck, professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Esther Dueck foi secretária de Orçamento Federal na gestão da presidenta Dilma, também já está aqui com a gente na mesa. doutor Felipe Salto, economista e mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Doutor Felipe confirmou a presença, infelizmente teve um problema de ordem familiar, não pôde vir. E nós convidamos também o Ministério da Fazenda para estar aqui. Pela terceira vez consecutiva, o governo não manda representante para uma audiência pública. Essa é a quarta audiência pública que a Comissão de Assuntos Econômicos está realizando para debater essa matéria, porque julgamos ser a matéria mais importante em pauta que nós temos hoje no Senado da República, e com certeza também para a Comissão de Economia. E infelizmente nós não estamos tendo a presença do governo federal para fazer o contraponto, para fazer a discussão. Eu quero aqui agradecer a presença dos senadores, Paulo Rocha, Roberto Requião, Vanessa Graziottin, que se encontram nessa audiência, e de todas as entidades que aqui estão participando do ato. Fazubra, o pessoal da UNB, nós passamos uma lista, inclusive, eu queria que o pessoal assinasse para depois a gente relacionar aqui todas as entidades, sindicatos, enfim, instituições que estão participando dessa audiência pública. Essa reunião é realizada em caráter interativo, ou seja, a possibilidade de participação popular. Então, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal e-cidadania, no endereço www.senado.leg.br barra e-cidadania, ou ligando para o número 0800-612211. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado, a Presidência adotará as seguintes normas. Cada convidado fará sua exposição por 20 minutos e, em seguida, nós abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritas. Também facultaremos, depois, após a fala dos senadores, a palavra a representantes das entidades que aqui se encontram, se houver interesse em manifestação. Na sequência, os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta dos interpelados. Nós vamos iniciar, então, a nossa audiência pública com a exposição inicial da doutora Esther Dweck, que é a nossa professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Bom dia. A estrutura da minha apresentação, para que vocês possam acompanhar aos poucos, eu espero conseguir fazer isso em 20 minutos. Eu vou falar um pouquinho das atribuições da política fiscal, porque a PEC, na verdade, vai atingir de forma direta a nossa capacidade de fazer política fiscal nos próximos anos. Os principais argumentos que o governo tem utilizado para defender a PEC, e que eu pretendo, na sequência, demonstrar que eles não são completamente corretos, em alguns casos não estão nem corretos. Alguns são meias-verdades e outros, na verdade, são argumentos falaciosos. As mudanças importantes que houve no projeto, durante a tramitação na Câmara, que pouca gente percebeu, que acho que é importante as pessoas perceberem que houve coisas pelo relator, que, de certa maneira, já alteraram o projeto de forma ainda mais, tornando ele ainda mais duro do que ele já era, demonstrar que toda a PEC está baseada no diagnóstico errado da situação fiscal, e quando você parte de um diagnóstico errado, e isso serve para qualquer situação, se você faz o diagnóstico errado, você vai necessariamente fazer um tratamento errado. Isso imagina numa situação de saúde de uma pessoa, ou o médico faz o diagnóstico errado, dá o remédio errado, o que vai acontecer com aquele paciente, ainda mais se for uma situação grave, é que, na verdade, o paciente não vai se recuperar, e pode, na verdade, ficar cada vez mais doente, que é o que tende a acontecer com a PEC, com a utilização da PEC, para resolver o problema fiscal. Uma discussão sobre a experiência internacional, muito breve, porque a gente, tinha sido utilizado muito o argumento de que foi uma experiência internacional exitosa, e há diferenças gritantes entre o que está sendo proposto no Brasil e o que houve em outros lugares do mundo. Aí, o que tem sido mais discutido é os efeitos da PEC sobre algumas despesas importantes, e esse efeito sobre as despesas terá dois efeitos importantíssimos na economia brasileira. Uma vai ter um impacto sobre a capacidade da política fiscal fazer distribuição de renda, no sentido de piorar a distribuição de renda no Brasil, e o segundo vai ter impacto sobre o crescimento econômico, no sentido de piorar a capacidade da política fiscal, melhorar o crescimento econômico. Então, acho que o ponto central aqui é justamente essa ideia de que a gente está partindo um diagnóstico errado sobre o que está acontecendo, dando um tratamento errado, que, na verdade, vai tender a piorar a situação hoje, tanto do ponto de vista distributivo, quanto a possibilidade de recuperação da economia. Quando a gente trata a política fiscal, é bom lembrar que a política fiscal tem múltiplos papéis. Ela talvez seja um dos instrumentos mais importantes de política econômica, e se a gente esquece esses papéis da política fiscal e ficou ele focado só num, a gente acaba gerando consequências graves para a economia brasileira. De fato, tem uma preocupação com a solidez fiscal, mas a dúvida é como é que se chega a uma solidez fiscal. Tem várias maneiras de chegar à solidez fiscal. Eu vou demonstrar que a gente está fazendo uma mudança aqui. A proposta está se ligando em um só dos aspectos que garantem uma solidez fiscal, esquecendo todos os outros que talvez sejam muito mais importantes do que as despesas públicas nesse momento. A política fiscal é um instrumento crucial para a distribuição de renda. Não existe distribuição de renda no mundo, nos sistemas atuais produtivos, que não seja via política fiscal. A distribuição de renda não se dá pelo sistema produtivo. A distribuição de renda se dá justamente pela capacidade que os Estados têm de arrecadar parte da renda que foi gerada na economia e redistribuir essa renda. Os países que têm uma boa desigualdade, uma baixa desigualdade, uma boa distribuição de renda, são países onde o Estado é forte. Por quê? Porque justamente ele tem essa capacidade de arrecadar parte da renda que foi gerada naquela economia e redistribuir por meio dos gastos públicos. Então, se a gente esquecer esse papel da política fiscal, a gente vai estar contribuindo para uma piora na distribuição de renda. E ela tem um papel central no crescimento econômico também. Seja via próprio estímulo ao investimento público, que eu vou demonstrar aqui que o investimento privado depende do investimento público, quanto também outras maneiras que o próprio Estado acaba atuando, como compras públicas, subsídios a setores produtivos e até uma discussão sobre incentivos tributários. E, no curto prazo, ela tem, sim, dois importantes papéis. Esse papel no controle do nível de atividade, eu diria que 95% dos economistas concordam que, numa crise, só há um setor, que a gente chama de setor institucional, só há um agente numa economia que é capaz de ajudar a economia a sair da crise. E é o setor público. Eu diria que 95% dos economistas concordam com isso. Numa recessão forte, numa situação de baixo crescimento, só o setor público consegue inverter essa curva. E pode, sim, auxiliar no controle da inflação quando essa inflação é uma inflação de demanda. Quando é uma inflação que é por choques de oferta, como a gente teve recentemente no Brasil, o papel do setor público no controle da inflação é muito baixo, que é o que está acontecendo agora. O governo tem falado que aumenta a confiança dos investidores, é condição fundamental para a retomada do crescimento, fortalece o planejamento, é uma experiência internal exitosa, reduz o pagamento de juros, sem a PEC volta a inflação, o novo regime define só um teto que pode, para a saúde e educação, só um piso para a saúde e educação, e não um teto, poderia ser gasto a mais. Sem isso, a dívida pública vai explodir, reduz a pressão sobre aumento da carga tributária, que talvez seja realmente o principal argumento disso, é você não se preocupar em nada com a parte de arrecadação e focar todo o ajuste em cima das despesas. Diz que vai permitir gerar superávit primário, o que também não é necessariamente verdadeiro, se a gente não conseguir recuperar a economia, emitir o efeito cíclico das despesas, que, como eu vou demonstrar, também não é tão verdadeiro. Na verdade, essa PEC vai ter um componente bastante recessivo e não um componente anticíclico, como eles gostariam que fosse. Então, a minha ideia é demonstrar que grande parte desses argumentos não são exatamente verdadeiros, e, principalmente, até outro dia eu estava brincando, quem dera que uma lei pudesse resolver tudo isso? Seria muito fácil se uma lei pudesse, a partir de agora eu vou aprovar uma lei, todos os problemas do Brasil estão resolvidos. Se existisse essa lei, provavelmente algum outro presidente já teria feito em outros momentos. É muito difícil saber que uma lei vai conseguir resolver todos os problemas que estão sendo elencados por parte dessa, como solução com a PEC. E, na verdade, são argumentos que ou são meias-verdades, porque não contam todo o resto, ou são realmente argumentos bastante falaciosos que não ajudam muito no debate. Em relação ao texto que foi aprovado na Câmara, todo mundo sabe que a PEC está instituindo que as despesas públicas só possam crescer, as despesas primárias só possam crescer com base na inflação do ano anterior. Só que na tramitação que foi feita na Câmara, eles fizeram alguns ajustes que são importantes que as pessoas saibam. Antes, era por cada poder teria que ter as suas despesas corrigidas apenas pela inflação. O que foi feito na Câmara? Como houve, por parte dos demais poderes, especialmente do Judiciário, uma reclamação muito grande dessa regra, eles permitiram que, nos três primeiros anos, você pudesse aumentar as despesas desses poderes, desde que a União, desde que o Executivo cortasse a sua parte. O que acontece aqui? As despesas de todos os demais poderes juntas não dão nem R$ 80 bilhões. E as despesas do Executivo são mais de R$ 1 trilhão. Então, um corte, por mínimo que seja feito no Executivo, permite um aumento bastante considerável nos demais poderes. E, com isso, de certa maneira, permitiria que os demais poderes se sentissem um pouco mais confortáveis com essa proposta, nesse primeiro momento. Então, um pouco para tirar a pressão que está tendo muito forte do Judiciário, contrário à PEC, se permitiu isso. E, para compensar, para não ter perda para o Executivo, uma outra coisa que foi incluída foi a permissão de que os restos a pagar de 2015, que basicamente são despesas muito ligadas a investimento, possam ser pagos nos próximos anos sem contar para o limite. Atualmente, ainda tem a ser pago desses restos a pagar de 2015 mais de R$ 65 bilhões que provavelmente serão pagos nos próximos anos. Ou seja, você tem R$ 65 bilhões fora do limite. R$ 65 bilhões permitiria quase dobrar as despesas dos demais poderes. Então, eu acabei criando uma margem boa para poder resolver uma situação de onde viria uma pressão muito forte, que é justamente do Judiciário. depois, uma outra coisa importante é que, no Substitutivo, antes o limite era para o pagamento, a partir do Substitutivo passou a ser para as autorizações orçamentárias como um todo. O que significa isso? Que, na prática, o que vai ser gasto tende a ser muito inferior ao limite total. Por quê? Porque existe uma... A gente observa, eu posso ter o orçamento completo, raramente se executa tudo o que está autorizado. Diversas coisas não são possíveis de ser feitas, diversas coisas acabam parando. E como você vai ter um orçamento total que está no limite da PEC, significa que o que vai ser efetivamente gasto, tanto do ponto de vista de empenho, mas de pagamento, tende a ser inferior ao teto. Ou seja, ao travar as próprias autorizações orçamentárias, está criando, na verdade, um subteto, porque, em geral, você executa menos do que está autorizado. Então, isso acabou sendo uma coisa que trava ainda mais... cria efeitos ainda mais perversos na PEC. Uma outra coisa importante é que, a partir dos 10 anos, poderia ser alterado quantas vezes se quisesse e por meio de projetos de lei ordinária, cujo quórum para aprovação é um quórum muito menor. No substitutivo, está permitindo alterar apenas por projeto de lei complementar e uma única vez. Ou seja, você vai ter uma bala de prata para tentar mudar e, dependendo da situação que o país estiver, a pressão pode estar para um lado ou para o outro e pode dificultar essa única alteração. Então, essa foi uma mudança bastante significativa. Foi uma mudança no próprio termo que autorizava, mudando de lei para lei complementar, o que torna o quórum para aprovação maior e um parágrafo único que diz que pode ser alterado apenas uma única vez. Outra coisa, novas sanções foram incluídas em caso de descumprimento, das quais eu destaquei ali em vermelho o ganho real do salário mínimo. Se houver um descumprimento da regra, será proibido o aumento de reais do salário mínimo. Ou seja... Doutora Esté, podia explicar bem, mostrando o item da lei, inclusive, o artigo que... O item... O salário mínimo. Nas sanções, se eu não me engano, eu estou... Espera aí que eu estou... É o artigo 104, se eu não me engano, atualmente, na PEC 55, que foi aprovado na Câmara, é o inciso 8º e está escrito de uma forma bastante, digamos assim, não direta, o que acabou dificultando que as pessoas percebessem isso. Então, deixa eu ver se eu acho aqui o meu texto da lei aqui. Eu acho que eu estava com ele aqui. Mas eu tenho quase certeza que é o artigo 104, inciso 8º, porque ele diz o seguinte, que não pode ser feita nenhuma medida que amplie despesas obrigatórias acima da inflação. quase 50% das despesas obrigatórias estão indexadas de alguma maneira a salário mínimo. Portanto, se o salário mínimo crescer acima da inflação, eu estaria adotando uma medida que eleva um aumento das despesas obrigatórias acima da inflação. E nesse... Fica claro que está se falando de salário mínimo, porque nesse inciso ele faz ressalva ao inciso 4º do artigo 7º da Constituição, que é justamente salário mínimo. E diz que fica assegurada apenas a manutenção do poder aquisitivo, ou seja, apenas a correção pela inflação e não a correção real do salário mínimo. Então, isso acaba sendo uma coisa que entrou de forma bastante indireta por meio do substitutivo e não veio no projeto original do governo, mas que terá, sim, o impacto de proibir aumentos reais de salário mínimo. que se for no período onde a lei ainda está vigente, que é no período até 2019, não será feita a correção. Possivelmente, após 2019, não será permitido uma nova lei que garanta aumentos reais de salário mínimo. É nas sanções. É nas sanções. É quando há o descumprimento do 103. Tá. Essa é na versão que está agora, senadora? É. Tá, então é 103. É porque teve uma mudança de artigos na mudança. Por que eu falei que a gente parte de um diagnóstico errado? E isso é muito importante perceber que há um diagnóstico errado da situação fiscal. Quais são os dois principais indicadores de situação fiscal de um país? Principalmente do Brasil, que a gente mais utiliza. No caso do Brasil, a gente olhou sempre para o resultado primário, mas o principal indicador que todo mundo olha, e mesmo no Brasil, o resultado primário tinha um objetivo, era o controle da dívida pública. E o mais interessante no mundo, não é relevante o nível da dívida pública, e sim a trajetória, se ela está crescendo muito rápido ou se ela está relativamente estável. E, recentemente, no Brasil, a gente teve uma piora do resultado primário e um crescimento relativamente alto. da dívida pública nos últimos anos. O que gerou esses dois resultados? Foi mesmo um aumento das despesas? Foram as despesas públicas que cresceram de forma descontrolada, que pioraram o resultado fiscal e aumentaram a dívida pública? Não. Na verdade, nos últimos anos, a gente teve uma queda do crescimento das despesas públicas. As duas coisas que geraram efeitos piores no resultado primário e piores do ponto de vista da dívida são coisas que não estão sendo abarcadas pela PEC. No caso do resultado primário, foi uma queda da arrecadação e eu vou demonstrar aqui nos dados. No caso da dívida, foi um aumento dos juros pagos, principalmente em 2015, que, inclusive, já está recuando esse ano o pagamento de juros, porque foi motivado por uma questão muito específica ligada aos swaps cambiais que tinham sido feitos, na minha opinião, até acertadamente, para controlar a devalorização cambial em 2013. Isso foi um momento completamente pontual e a gente está vivendo uma... E o outro fator que afeta os dois, tanto o resultado primário quanto a dívida, foi a piora no crescimento econômico, que piora a arrecadação e, do ponto de vista do indicador dívida sobre PIB, se o PIB não está aumentando ou está caindo em termos reais, que é o que aconteceu nos últimos anos, ele acaba aumentando esse indicador porque ele é a parte de baixo de uma divisão. Então, quando o PIB não cresce, a relação dívida-PIB aumenta. E, no Brasil, em geral, a gente vê que a dívida-PIB aumenta em períodos de recessão, porque, justamente, o PIB deixa de crescer e a dívida tem uma taxa de crescimento que é dada pelo pagamento de juros e esse indicador acaba aumentando. E a PEC não trata de nenhum desses três pontos. Ela não trata de arrecadação, não trata de pagamento de juros e não trata de retomada do crescimento. Ao contrário, ela tende a piorar a retomada do crescimento, que é como eu quero falar um pouquinho. A única coisa que é alvo da PEC são as despesas primárias, que, no Brasil, são justamente o principal elemento de distribuição de renda que a gente teve nos últimos tempos. Aqui, é só para mostrar um quadro. Se vocês olharem, a última coluna é receita líquida. em 1997, ela era 14,2% do PIB. Em 2002, ela tinha subido para 18% do PIB. Em 2010, chegou a 20% do PIB. Em 2015, ela caiu para 17,6% do PIB. Ou seja, eu tive uma perda de receita de 2,4% do PIB e a gente teve um déficit em 2015 de 2% do PIB. ou seja, o valor do déficit foi inferior à queda da receita, o que significa que, mesmo controlando a despesa, eu não conseguiria fazer nunca um superávit primário, porque a receita caiu demais. Então, às vezes, a gente fica controlando a despesa sem olhar o que está acontecendo com a receita. E essa queda da receita se deve a três fatores, digamos assim. Um foi importantíssimo, na verdade, desde a crise, você teve uma queda da arrecadação, porque o crescimento econômico diminuiu, você teve algumas exonerações e você teve, inclusive, perdas de alguns setores importantes, como no caso da indústria, que é o setor que mais paga impostos no Brasil. Então, você teve, sim, uma diminuição da carga tributária, se a gente olha, principalmente no nível federal. E as despesas, e, na verdade, a gente olha esse gráfico, o que a gente está olhando é um momento extremamente conjuntural. Se a gente olhar a linha azul, que era a receita, a linha vermelha, que era a despesa, a linha azul vinha acima da despesa por quase todos os anos. Só cruzou ali em 2014, depois em 2015 e agora em 2016. Então, a gente está vendo uma situação que é extremamente conjuntural, de piora do crescimento econômico, queda da arrecadação, e aumento da despesa em proporção do PIB, porque o PIB caiu. E está se utilizando essa situação, que é uma situação bastante conjuntural, para fazer uma proposta de uma mudança estruturante na economia brasileira. Está fazendo uma mudança na Constituição com base num diagnóstico feito numa situação extremamente conjuntural. O que é mais importante, o fato das linhas terem se cruzado só demonstra que a nossa economia tem o que é chamado estabilizador automático, que é, em momentos de crise, a receita cai e as despesas aumentam. Isso acontece em qualquer país na crise. Isso é o que a gente chama de estabilizador automático da economia. O setor público, ele age contrário ao que está acontecendo no mercado, para justamente evitar que a crise seja mais forte. Então, a gente está vendo uma situação que é conjuntural, de piora no resultado primário, decorrente de queda da arrecadação e um aumento da dívida. Isso que eu queria mostrar aqui. O aumento da dívida, que ela vinha caindo até meados de 14, a dívida bruta, a dívida líquida, caiu até final de 15, na verdade. Só cresceu esse ano a dívida líquida. E isso foi basicamente pelo efeito de pagamento de juros. O pagamento de juros que vinha caindo durante os últimos anos, até meados de 2015, teve esse pico até o início desse ano. Na verdade, até janeiro, foi o pico ali, em janeiro de 2016. E já começou a cair de novo. Por quê? Porque ali teve um efeito muito forte no efeito cambial. Aquilo não era um problema estrutural da economia, foi efeito conjuntural também associado a como estava estruturada a nossa dívida naquele momento e um efeito de um aumento do valor do dólar. Foi isso que gerou um aumento muito forte da dívida bruta e da dívida líquida. No final, na verdade, a líquida nem tem a ver tanto com o câmbio, porque no caso da líquida é o contrário. Então, a gente está pegando um efeito conjuntural de novo para propor uma solução estrutural. Isso é bastante grave. Por quê? Porque a gente viu, na verdade, nos últimos anos uma situação em que a gente tentou fazer um ajuste fiscal cortando tanto as despesas públicas e teve uma queda bastante acelerada, só que isso gerou uma queda da demanda privada que, por sua vez, reduziu o crescimento do PIB, reduziu a arrecadação e piorou o resultado primário. E se a gente continuar nesse ciclo, de continuar cortando para chegar no resultado primário, a gente vai continuar preso nesse ciclo vicioso, que é onde a gente está. A gente precisa começar o contrário. Por quê? Como eu falei no início, o único setor que tem capacidade de agir de forma contrária ao ciclo é o setor público. Ele não precisa arrumar um emprego para poder ter dinheiro, ele não precisa vender os seus produtos para ter dinheiro, que é o que acontece com as famílias e com as empresas. Por isso, ele é o único que pode agir de forma contrária. E, de novo, aqui, eu diria que 95% dos economistas concordam comigo. A grande diferença sobre o papel do setor público na economia não é numa crise. Numa crise, quase todo mundo concorda. A grande diferença é no longo prazo, se, de fato, o setor público pode ou não ajudar no crescimento. Mas, na crise, não há dúvida. 95% dos economistas vão concordar que você precisa do setor público fazendo o caminho inverso. E o que é mais grave é que a PEC, ela não tem... Assim, outra coisa importante é que essa trajetória da dívida que a gente está vendo ali, ela veio depois de sucessivas quedas. A gente teve num período, na década de 90, quando a gente tinha baixo crescimento, sucessivos aumentos, depois a dívida se estabilizou e foi caindo e ela só aumentou no final. E a gente está pegando esse final para dizer que a gente tem um problema estrutural na economia brasileira. Quando a gente, na verdade, está vendo um problema que é extremamente conjuntural, fruto de uma desaceleração econômica. E o que a gente precisa é intervir na desaceleração econômica e não cortar mais despesas, que só vai manter a gente naquele círculo vicioso. mesma coisa que a dívida bruta. Ela vinha crescendo, foi caindo, se estabilizou e teve um aumento recente muito ligado ao pagamento de juros, como eu falei. Qual o grande problema da PEC em relação ao resto do mundo? Desde a crise, tem se discutido muitas regras fiscais. Mesmo o Brasil precisava mudar sua regra fiscal. A gente tem uma regra de primário que ela é extremamente, que a gente chama pró-cíclica. Quando a economia está bem, a receita aumenta, eu gasto mais. Quando a economia está mal, a receita cai, eu sou obrigada a cortar gastos. A gente precisava discutir nossa regra fiscal. Só que o que a gente está fazendo aqui não é adotando, passando por uma regra fiscal que, de fato, vai resolver esse problema de atuar contrário ao que está acontecendo na economia. A gente está fazendo uma regra que vai estar sempre puxando a economia para baixo. Por quê? Porque a cada ano, se as despesas públicas só crescem com a inflação, significa que ela está crescendo abaixo do crescimento do PIB. Se o PIB, quando voltar a crescer, estiver crescendo em termos reais 2%, 3%, e as despesas públicas crescerem a zero, o governo vai estar sempre puxando a economia para baixo, porque ele vai estar crescendo menos do que a economia. E o governo representa quase 20% do PIB. Como é que uma coisa que representa quase 20% do PIB pode crescer abaixo do PIB? Ele vai estar o tempo todo puxando a economia para baixo. Depois da crise, se discutiu muito as regras fiscais. E quais foram as coisas que foram discutidas e chegassem a um consenso que era preciso fazer? Eu precisava ter regras que fossem mais de médio prazo e não de curtíssimo prazo, como é o caso de uma regra de primário. Eu precisava reduzir esse efeito que acentua o ciclo. Quando a economia está bem, eu gasto mais. Quando a economia está mal, eu sou obrigado a gastar menos. Era preciso discutir isso. E uma coisa essencial que a PEC não tem nem um pouco é fornecer flexibilidade. O que todo mundo chegou à conclusão na crise é que as regras fiscais precisavam ser flexíveis para se adaptar às diferentes situações econômicas. A PEC não faz nenhuma ressalva se a economia está crescendo ou não está crescendo. Zero. Não importa. A economia está bem, corta o gasto. A economia está mal, corta o gasto do mesmo jeito. Não tem nenhum diálogo da política fiscal com a situação econômica. Zero. Isso vai ter o caráter de só piorar cada vez mais. E o outro ponto ali é que ela deve guiar o debate sobre a política fiscal e jamais se colocar a política fiscal no piloto automático, que é o que a gente está fazendo com a PEC. Criou um piloto automático, nos primeiros 10 anos não se mexe mais. No intervalo, só uma única vez por lei complementar se pode mudar apenas o indicador de reajuste. Nada mais pode ser mudado, nem as sanções, nem o que está dentro nem o que está fora. Nada mais pode ser mudado. E o FMI vem falando justamente dessa necessidade de flexibilidade, reduzir o caráter pró-cíclico, para justamente permitir que as economias consigam se adaptar aos diferentes momentos da situação econômica, coisa que a PEC em nenhum momento toca nisso. Uma outra coisa grave é que a gente está constitucionalizando uma regra fiscal. Pouquíssimos países alguma vez constitucionalizaram uma regra fiscal. O FMI tem um quadro desde 1985 até 2014 de todas as regras fiscais. Em 2014, quando a gente olha em média para as diferentes regras de gasto, receita, resultado fiscal ou dívida, a receita, digamos que é o que menos tem gente, só são cinco países que têm regra de receita. Mas, se a gente olhar todos os outros, mais de 90% dos países jamais adotou uma regra constitucional. No caso da regra de gastos, que a gente tem dois países com regra constitucional, um é Singapura, que não é exatamente um país, é quase uma cidade, e a Geórgia, que é um país com também características bastante peculiares. São os únicos países que adotaram uma regra constitucional de gasto e que, mesmo assim, não são a regra igual a do Brasil, que não tem crescimento real. Então, eu acho que a gente deveria discutir por quê? Porque essa PEC vai ter efeitos bastante fortes na economia brasileira. O objetivo dela é que, com a retomada do crescimento, se faça esse tipo de ajuste. Os dados até 2019 são os dados propostos pelo próprio governo, seja no PELOA 17, seja na LDO 17, que tem a projeção até 2019. A partir dali, no caso da receita, eu mantive a mesma elasticidade que o governo está usando para a receita em relação ao crescimento do PIB, e esse vai ser o comportamento da despesa com base no que o governo está falando. Que é mais ou menos o discurso que tem sido feito. A ideia é que se reduza em torno de 0,5% do PIB ao ano as despesas primárias. O que significa reduzir 0,5% ao ano as despesas primárias? Eu acho que isso que é a coisa mais grave. Esse gráfico aqui é um pouco complicado, mas essa tabela é grande. Mas, hoje em dia, em 2016, eu tenho 19,8% do PIB de despesa federal. Ele está distribuído basicamente em transferências às famílias, que soma quase desses 19,8%. As transferências das famílias são em torno de 10% a 12%. Ou seja, de 20%, mais ou menos, 12% é transferência de renda das famílias. Eu tenho quatro pontos que é de pessoal. E aqui no pessoal, a gente tem que lembrar que é ativos e inativos. 60% é ativo, 40% é inativo. Quando eu pego a composição, 50% quase são militares e para a educação. Então, a gente fala assim, muitas vezes eu ouvi alguém falar assim, não, vamos cortar os salários, os altos salários. Os altos salários pesam pouquíssimo aqui. Uma parte grande, 50% são militares e setor da educação. Essa é a grande parte dos setores dos servidores públicos, que é quase 50%, são essas duas carreiras. Se a gente soma saúde, fazenda, que é basicamente a receita e previdência, já dá quase 80%. Ou seja, as agências do INSS, as agências da receita e saúde, já dá quase 80%, 90% dos funcionários públicos. Então, na verdade, a gente está falando, não está falando de uma parte que todo mundo fala. Eu vi até, recentemente, o Delfim falou, não, é só não aumentar os salários dos senadores, os deputados, nada, nem estou propondo isso, mas sem saber o tamanho. O valor de todo o legislativo, em termos de pessoal, é 8 bilhões de reais. Todo, todo, incluindo todo mundo. As despesas com saúde e educação somadas dão mais de 200 bilhões. O peso disso, mesmo que eu fechasse, vamos fechar o Congresso, coisa que ninguém, imagino que ninguém está pensando isso nesse momento. Por enquanto, pode ser. O peso é insignificante. Esse é o grande problema. Eu não vou ter, não é verdade que a gente vai estar com o teto e eu vou poder fazer escolhas melhores. Eu vou ter que, todo ano, cortar despesas. A gente nunca reduziu as despesas em proporção do PIB. E nenhum país do mundo se pretende fazer isso também, gente. Todas as regras de gasto que tem, em geral, ou congela em proporção do PIB, ou mantém o crescimento real das despesas. A gente está propondo um corte sistemático das despesas em proporção do PIB. O que significa, bom, sendo que o que mais cresceu nos últimos anos, que todo mundo fala, foram justamente as despesas sociais. Um dos documentos do governo fala que as despesas com educação aumentaram 300% acima da inflação. Ainda bem que foi as despesas de educação que aumentaram 300% acima da inflação. Porque, na verdade, as despesas de pessoal que todo mundo tem focado, muito dizendo que são as grandes corporações que estão querendo fazer uma manifestação, foi a única que caiu em proporção do PIB nos últimos anos. Claro que tem espaço para a gente fazer melhores escolhas, isso ninguém duvida disso. Várias escolhas têm que ser feitas e a gente precisa refazer. Mas não é verdade que é só essas escolhas que vão permitir que a gente gaste mais. Vou só terminar aqui. No caso de saúde e educação, em relação aos mínimos, a gente antes estava com um percentual fixo da receita e agora eles necessariamente vão cair. Em termos per capita, é a mesma coisa. Antes, crescia em termos per capita e agora vai cair. E aí, para terminar, que o meu tempo já estourou bastante, eu queria só mostrar esse dado aqui, que foi o que eu falei antes sobre a capacidade de retomar o crescimento. Sem retomar do crescimento, a gente não vai resolver a situação fiscal. E cortando gastos, não é a melhor forma de resolver a situação, o nosso crescimento econômico. Por quê? Porque, entre outras coisas, como eu falei no início, é o setor público que é capaz de retomar o crescimento e, em um dos casos onde vai ter mais impactos, que é justamente nos investimentos, a linha preta é o investimento total na economia brasileira. E as barras, a soma de azul e vermelha é o governo federal e a Petrobras. O que a gente observa é que é uma correlação quase direta. Quando o setor público e a Petrobras, no caso, que é a maior empresa estatal, que 90% dos investimentos das estatais é da Petrobras, cresce o seu investimento, a investimento na economia brasileira cresce. Quando eles reduzem, o investimento na economia brasileira reduz. Sem essa capacidade de investimento do setor público, dificilmente a gente vai recuperar o investimento e dificilmente vai recuperar o crescimento. Então, a gente vai ficar preso naquele círculo vicioso se a gente não conseguir romper essa... se a gente se mantiver como única estratégia para resolver o problema fiscal um corte de gasto, que não vai, além de não retomar o crescimento, também não vai resolver o problema fiscal. Agradeço a professora Esther Dweck, nossa professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, relembrando aqui que nós estamos fazendo uma audiência pública, nós estamos sendo acompanhados pela Rádio Senado, pela TV Senado, que é para discutir a PEC nº 55, antiga PEC 241, que tramitou na Câmara, que limita os gastos por 20 anos, na realidade limita e reduz os gastos públicos por 20 anos. Eu passo a palavra agora ao presidente do Conselho Federal de Economia, doutor Júlio Miragaia, também por 20 minutos. Bom dia a todos, senhores senadores, agradecimento ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, senadora Gleisi Hoffman. eu vou apresentar essencialmente, na verdade, esse convite chegou só na terça-feira e a gente teve pouco tempo para preparar melhor, então eu estou apresentando aqui a nota, a síntese de duas notas que o Conselho Federal de Economia aprovou em suas recentes plenárias, sendo que enxertando algumas informações, alguns comentários. Eu queria também destacar inicialmente que essas notas que estão distribuídas agora, está passando? Está. a primeira foi aprovada por uma ampla maioria, a segunda, inclusive, quando a gente fala para além da PEC, é o título da nota, ela foi aprovada por unanimidade, mesmo no Conselho que é composto por economistas de diversas regiões do país e de distintas matizes, de distintas escolas econômicas. Então, é que refletiu realmente um processo de discussão que a gente tem feito no Conselho, na nossa, fizemos na última plenária um debate entre o professor João Suquissur, da UFRJ, contrário à PEC, e o professor Samuel Pessoa, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, favorável à PEC. Na nossa próxima revista, que sai no final desse mês, vamos ter artigos do professor Fábio dos Santos, da Unicampio, contrário à PEC, e do Mansoneta Almeida, Ministério da Fazenda, favorável à PEC. Então, é dessa forma que a gente acha que essa discussão deve ser feita, abrindo o livre debate e os argumentos sendo apresentados. A gente até lamenta que aqueles que se posicionam favoravelmente à PEC e convidados por essa comissão não tenham aparecido nessa audiência pública. Essa nota começa afirmando que o Brasil precisa retomar o quanto antes o crescimento econômico. Evidentemente, todos estão cientes das consequências sociais que a recessão econômica tem provocado nas pessoas, particularmente o elevado índice de desemprego, mas esse crescimento não pode se dar a qualquer preço. Ele tem que preservar a inclusão social e avançar na distribuição social e espacial da renda. O Brasil ainda é um país muito desigual, tanto social quanto espacialmente. e até por entender que a experiência de crescimento econômico com a exclusão social e concentração social da renda já houve no Brasil. Os mais, um pouquinho mais experientes vão lembrar que durante a ditadura militar nós tivemos um crescimento próximo às taxas chinesas, próximo não, similares às taxas chinesas, durante o regime militar, e se deu mantendo a exclusão social, concentrando enormemente a renda. O que ocorre é que a partir de 88, com a Constituição brasileira, Constituição federal, a sociedade brasileira fez uma opção naquele momento de inserir um sistema de seguridade social, de educação pública, que naturalmente demanda vultosos recursos. A gente vai lembrar que muita coisa mudou no Brasil, costuma-se dizer não, muita coisa do ponto de vista social, aconteceu só a partir de 2003, não é verdade, muita coisa aconteceu a partir da Constituição de 88. Aquilo ali, muita coisa também que eu vou apresentar aqui, a Esther já se referiu, mas ali é a evolução da despesa primária desde 88 até 2015. A gente observa que de 88 a 90, ela vem acontecendo o aumento da despesa primária para fazer frente exatamente àquilo que a Constituição estabeleceu, ela vem aumentando desde então, 10,2% em 88, foi para 13,694 no início do governo FHC, teve um aumento então de 3,4%, finalzinho do governo Sarney e governo Collor e Itabá, depois até 2002 foi para 15,6% do PIB, um aumento de dois pontos percentuais, aí pegando todo o período do governo Fernando Cardoso, de 2002 a 2010 aumentou para 16,9%, 1,3% durante o governo Lula, de 2010 a 2013, antes, portanto, da crise, aumentou apenas 0,3% nos três anos iniciais do governo Dilma. Em 2015, ela tem um aumento acentuado, mas evidentemente aquilo que a Esther já falou, já se referiu, foi em função de uma queda brutal da receita nesse período e consequentemente consequência da queda do PIB, então evidentemente que esse aumento não é unicamente conjuntural, não se trata de um aumento estrutural. O estrutural aconteceu de fato de 88 a 2013. As projeções indicam que em 2036 nós estaríamos reduzindo para 11,5%, a despesa primária estaríamos retroagindo para basicamente ao patamar que tínhamos em 1988. Uma queda de 8,8 pontos percentuais. Lembrando que a partir de 88 os gastos primários cresceram porque foi instituído o SUS, seguro-desemprego, a multiplicação dos gastos com a aposentadoria rural. É importante lembrar que a aposentadoria rural era paga durante o regime militar, mas ela contemplava apenas um dos cônjuges, ela era de meio salário mínimo e nesse período o salário mínimo praticamente dobrou. Então, o que acontece é que os recursos da aposentadoria rural, destinados à aposentadoria rural, que não tem contrapartida pela contribuição, evidentemente, porque abarca, basicamente, trabalhadores que não têm renda, são agricultura familiar, uma agricultura ainda de subsistência, infelizmente, mas ainda de subsistência. Então, a arrecadação praticamente não existe. Ele deve ser visto como um programa social e o aumento real do salário mínimo, o programa Bolsa Família, diversos outros que vieram na sequência. É isso que vai explicar aquela variação da receita primária em relação ao PIB de 10,2 para 17,2 em 2013. Eu vou ficar nesse ponto, porque esse foi o aumento que fez, justifica, todas aquelas melhorias na condição de vida do povo brasileiro que foi instituída. É esse sistema que hoje, mesmo com forte queda do PIB e do nível de emprego, impede que tenhamos ordens de flagelados, saques a supermercados e quebra-quebra nas periferias das metrópoles, como ocorreu no passado. Essa situação, quando a gente fala, se refere à melhoria da condição de vida do povo, se reflete numa brutal redução do êxodo rural em função do aumento da renda no campo e isso reduziu a pressão nas metrópoles brasileiras, embora ela seja grande, mas a taxa de crescimento de São Paulo, por exemplo, que nos anos 60 e 70 chegava a 4,5%, hoje está na média nacional de 1%. Então, o fluxo migratório diminuiu muita função exatamente desses avanços nos programas sociais brasileiros. Mas há, de fato, um desequilíbrio orçamentário, mas o governo teme, a burguesia e a grande mídia fazem um verdadeiro terrorismo fiscal. É isso que acontece no Brasil hoje. Veja só esse quadro. A dívida do governo, das empresas, das famílias, em relação ao PIB, em alguns países selecionados. No Brasil, o governo, a dívida bruta, 74%, das empresas, 47% do PIB, e famílias, 26%. Em todos os casos, esse quadro é colocado como um quadro de colapso da economia brasileira, de caos estabelecido. Quando a gente observa a situação nos demais países, alguns países envolvidos, nos Estados Unidos, ela é bem acima em todos os itens. 102% da dívida pública, 72% das empresas, 78% do PIB das famílias. Reino Unido, mais ainda. Desculpe, aquele último lá é 87%, não 78%. Não é 8, 68%. Tem o 8 a mais. Na zona do euro, idem. No Japão, mais ainda. Mesmo em países emergentes como o Brasil, na China, na Índia, a dívida pública é muito semelhante à do Brasil, a dívida das empresas muito semelhante, apenas das famílias é menor, e na China, a dívida pública é um pouco menor, das empresas é muito maior, e das famílias um pouco maior. Estamos na média, próximo país é emergente, um pouco mais em relação à dívida do governo, mas menos em relação à dívida das empresas e dívida das famílias. O que acontece no Brasil não é um problema de estoque da dívida. Quando se coloca essa questão, isso é um absurdo. Não há problema no estoque da dívida. Nosso problema é o fluxo da dívida, é o custeio dessa dívida, tanto para o governo, quanto para as empresas e as famílias, em decorrência de uma taxa de juros muito elevada. O índice de correção do gasto público, da dívida pública, em termos reais, está em torno de 7,7,5%. Isso não tem similares no mundo inteiro. Se pratica, os títulos públicos do nosso americano está em torno de 1,5%, 2%. Na Europa, menos que isso. No Japão, menos ainda. E aqui a gente, a taxa real é 3, 4, 5 vezes maior que nos demais países. Mas, não obstante o avanço das últimas décadas, o Brasil persiste como um dos países de maior desigualdade social. E o principal mecanismo da concentração da renda e da riqueza é nosso modelo tributário. Altamente regressivo, economicamente racional e socialmente injusto. Nós tributamos o consumo e a produção. Economicamente, isso é racional. Os países, no mundo inteiro, eles tributam a renda e a riqueza. A renda e a riqueza. E aí, passa a ser socialmente justo. Nós temos uma... Adotamos um caminho inverso. Não há como atender as crescentes demandas sociais sem mexermos em nosso modelo tributário, no qual 72% da arrecadação de tributos se dão sobre o consumo, 56%, e sobre a renda do trabalho, 16%, ficando a tributação sobre a renda do capital e a riqueza com apenas 28%. Vocês observam que no restante dos países da OCDE, nos 34 países da OCDE, a situação é inversa. A tributação sobre a renda do capital representa 67% do total dos recursos de tributos arrecadados, restando apenas 33% sobre o consumo e renda do trabalho. Estou falando aí da média de países, não só um país socialista, estou falando aí dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, e nós adotamos exatamente uma estrutura inversa que tributa relativamente mais dos pobres e da classe média, dos trabalhadores e da classe média do que propriamente dos mais ricos. Receita Federal tem um estudo que mostra que pessoas declarando imposto de renda na faixa de próxima 3 milhões, 2 milhões e 800 mil reais ano de rendimento, pagam 4,5% de tributos, porque mais de 80% dos seus rendimentos são não tributados. Eu vou apresentar um desses casos mais adiante. Mas, em lugar desse debate, que seria a discussão que deveriam estar fazendo, também a discussão pelo lado da receita, adota-se o caminho mais fácil, como jogar o ônus nos ombros dos mais pobres. Dessa forma, o governo traça um falso diagnóstico, identificando uma suposta e inexistente gastança do setor público, responsabilizando despesas com saúde, educação, previdência e assistência social, pelo menos o déficit. Dessa forma, omite as efetivas razões que são os gastos com juros da dívida pública, responsáveis por 80% da déficit nominal, no último ano, que anteriormente era mais ainda, até porque tinha um superávit primário, as excessivas renúncias fiscais, o baixo nível de combate à sonegação fiscal, a frustração da receita, que a Esteta também já destacou, e etc. Para buscar o reequilíbrio das contas públicas, o governo teme e propõe um conjunto de ações cujos efeitos negativos recairão sobre a população mais vulnerável, sendo a PEC 55, aqui no Senado, 241 na Câmara, uma das principais. É importante destacar que está no forno, não é só a PEC que está colocada, inclusive aqueles que defendem a PEC que têm colocado a questão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, de uma forma que, mais uma vez, joga todo o ônus da crise para as pessoas mais pobres. O governo, às vezes, fica estabelecendo comparações absolutamente devidas, no caso da Previdência. Não, a Alemanha, a Suécia, o Reino Unido adotaram a idade média mínima de 65 anos. Esquece de dizer que, nesses países, em muitos deles, a expectativa de vida já é superior a 80 anos de idade, em muitos desses países. Enquanto, se falar de uma aposentadoria de 65 anos para o trabalhador rural, quando, no Norte e no Nordeste, a expectativa de vida do camponês é de 63 anos, é dizer que ele não vai ter direito ao benefício o resto da sua vida. Esse camponês do Norte e Nordeste, ele não vai chegar a se aposentar, porque ele vai morrer antes. É a mesma discussão do BPC, que é um absurdo aumentar para 70 anos. As pessoas que estão no BPC são pessoas que estão fora do mercado formal de trabalho, são ambulantes, são pessoas que não conseguem comprovar 15 anos de contribuição, muito menos de 25, como vai estar colocado. Essas pessoas que estão na faixa de um quarto de salário mínimo no rendimento familiar, são pessoas que, na sua juventude, na sua infância, não tiveram acesso a saneamento básico, acesso à saúde. Evidentemente que essas pessoas não vão chegar a 70 anos de idade. Evidente que essas pessoas não chegam a essa idade. E o governo, ao estabelecer essa idade mínima para ter acesso ao BPC, ele está simplesmente dizendo que não vai mais gastar dinheiro com o BPC. apenas uma pequena parcela vai ter essa possibilidade. Para talvez evitar que essa pequena parcela chegue lá, aumenta logo a idade mínima para 80 ou 90 anos que aí pronto, aí resolve de uma vez por todas. Porque é de uma hipocrisia absurda estabelecer essas mudanças e não reconhecer essas diferenças enormes que existem no Brasil. Recentemente, um estudo da Folha de São Paulo mostrou que determinados, aliás, coincidentemente, os 10 municípios que têm a maior expectativa de vida no Brasil são 10 municípios catarinenses que estão exatamente no patamar europeu próximo a 80 anos e mostrava a disparidade que era a situação no Maranhão, no Piauí, em Alagoas, onde essa expectativa de vida média, média, urbana e rural, era de 65 anos. Então, por que não se discute a possibilidade, inclusive, de uma regionalização desse processo? O Brasil é um país muito desigual, está muito distante de uma realidade ou geneidade que existe em alguns países que têm tomado como referência. Continuando aqui a nota do Conselho, o congelamento em valores reais das despesas sociais é inaceitável, visto que o atual volume de recursos para essas áreas já é insuficiente para ofertar à população um serviço de melhor qualidade e que atenda de forma plena à demanda. Bom, segundo o Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, eu estive em uma audiência pública com a presença desse secretário, que é o secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, estima-se que a medida, caso implementada, reduzirá em 650 bilhões de reais os recursos do setor nos próximos 20 anos. Recursos esses já é insuficientes para atender uma população que envelhece rapidamente demandando investimentos crescentes. O mesmo acontece com a educação, com tudo o demais. Aqui já é a situação no setor de Ciência e Tecnologia. O orçamento, que agora fundiu com a comunicação, mas só de Ciência e Tecnologia, caiu 42% em 2013, foi de 7,9 bilhões, 2016 de 4,6 bilhões. Na verdade, isso já tem acontecendo. Confecon apoia a correção da geração de déficit persistente e excessivo ocorrida no Brasil em período recente. Evidente, isso aconteceu e tem que ser corrigido. O país não pode viver em desequilíbrio fiscal permanente. Mas o chamado novo regime fiscal proposto pela PEC 55 ou 241 pode trazer consequências desfavoráveis, passíveis de serem evitadas, ainda que deva favorecer a retomada de idade econômica no primeiro momento. Esse é um ponto controverso, mas no nosso debate a gente acredita até exatamente por aquela razão que está ali embaixo. É possível, sim, uma retomada do crescimento? Não nos surpreenderia se o país voltasse a crescer de uma forma módica, mas daquela forma ali, aumentando a exclusão social e concentrando a renda. É possível que isso aconteça, mas não é o que a gente deseja. Os gastos públicos primários da União em termos globais têm contribuído para diminuir as desigualdades, o que pode ser comprometido com o atual formato da PEC 55 antiga 241. A ação do Estado em outras áreas tem gerado efeito inverso, concorrendo para acentuar essas desigualdades, como é o caso da política tributária, pela regressividade dos tributos e da política monetária, pelos níveis de taxas básicas reais de juros. E aqui a gente deve assinalar, desde há muito tempo, desde há muito tempo isso acontece. Governos anteriores também tiveram a possibilidade de incidir mais fortemente sobre a política tributária, a política monetária, infelizmente, se foi deixado de lado. Estamos colhendo consequências disso agora. Por que precisamos pagar a taxa básica de juros mais alta do mundo, inclusive do que países com condições bem menos favoráveis para controlar nossa inflação e rolar nossa dívida pública? Por que razão? Em todo caso, temos instrumentos adicionais de controle do crédito, tais como alíquotas de recolhimento compulsórios, limites de alavancagem das instituições financeiras e de parcelas de empréstimos que poderiam viabilizar níveis menos elevados de taxa de juros. O governo não utiliza todo o seu manancial, não utilizou e não utiliza o manancial que ele tem para controlar a taxa de juros e o país continua à mercê do rentismo. O Brasil hoje é o país dos rentistas. Em 2015, 2016, nós vamos estar pagando R$ 950 bilhões, nos dois anos, R$ 950 bilhões de juros da dívida pública, quase R$ 1 trilhão. Assim, ganham demais e pagam impostos de menos que têm recursos para mantê-los em títulos públicos com os níveis de taxa de juros recebidos ou em ações e cotas de empresas com seus dividendos recebidos isentos de imposto de renda. Esse é outro, é outra jabuticaba, como gosto de dizer. Atualmente, o imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos vigora em 35 dos 36 integrantes da OCDE. Somente a Estônia não tem esse tributo. Mas, tendo deixado de ser cobrado no Brasil desde 1996, o retorno desse imposto, mesmo com a reduzida alíquota de 15%, com o que vigorava, teria propiciado a uma arrecadação de R$ 53 bilhões por ano. Brasil e Estônia. Brasil e Estônia. Brasil e Estônia. R$ 53 bilhões é o repatriamento, porque todo mundo está comemorando. Pois é, exatamente. Não, e não significa que esse dinheiro está entrando, né? Vocês sabem que até quinta-feira 77% não estava ingressando no país. Além da maior equidade, reduzir os gastos com o serviço da dívida e elevar a tributação dos mais ricos seria mais eficiente por prejudicar menos o crescimento econômico, na medida em que preservaria mais a demanda agregada, pois esses contribuintes não precisam retrair seu consumo se ganharem menos juros ou pagarem mais impostos. Aí está novamente a questão do modelo de desenvolvimento. Limites apenas para despesas correntes e em termos de participação no PIB nominal seriam menos perniciosos, principalmente se essa participação pudesse ser alterada por cada novo governo. ao contrário do argumentado na exposição de motivos que acompanha o texto da PEC 241, limites em participação do PIB nominal não teriam caráter pró-cíclico, pois o governo não precisaria nem deveria gastar o teu limite todos os anos. Qual é a lógica aí? A política fiscal deveria ser pautada por gastos abaixo dos limites nos períodos de expansão que seriam acumulados para poder aumentar seus gastos no período de recessão. Aí sim, ela teria o caráter de cíclico. As despesas de capital sem esse tipo de limitação manteriam maior liberdade aos investimentos públicos, que são gastos essenciais para a elevação do bem-estar e viabilização de uma série de investimentos privados. É importante destacar aqui essa questão da correção não pelo índice de inflação, mas pelo PIB nominal. Nesse debate que a gente fez lá com o Samuel Pessoa, de uma forma bastante honesta, inclusive ele reconheceu que se, ele afirmou que as despesas correntes aumentou 6,5%, enquanto o PIB cresceu tanto e a receita 6% nos últimos anos. Mas o que acontece no PIB é que o deflator implícito do PIB nos últimos, em 27 dos últimos 30 anos, ele corre à frente da inflação, por uma questão muito simples. Bom, é uma questão técnica, mas a pesquisa do desenvolvimento familiar só é realizada a cada cinco anos. E aí, nesse caso, o índice de inflação, que pega a estrutura de preço da POF, ele não considera, ele considera, por exemplo, que o smartphone não vai entrar nessa correção de preço, na mesma proporção que tinha no gasto das famílias. Por quê? Produziu muito menos smartphone há cinco anos atrás. Isso faz com que, quando se faz a deflação do PIB, entra todos esses novos produtos, o deflator implícito seja bem 1,5%, 1,5% acima da inflação. Então, nesse caso, ele reconhece que a despesa corrente aumentou apenas 4,5% do PIB e não os 6,5% que o governo propala, se considerar o deflator implícito que seria mais adequado. Ou seja, nesse caso, a despesa correu mais lentamente do que a receita nos últimos anos. Conclusão. A PEC 55241 foca apenas nos gastos não financeiros, as despesas primárias, essencialmente, gastos sociais, pessoal e custeio. Dois, exclui do esforço fiscal os gastos financeiros, o juros da dívida pública, aquilo que representa efetivamente o motivo de aumento da dívida pública. 80% do aumento decorre dos gastos financeiros, mas não há menção a essa questão, aliás, há menção, dizendo que ela vai incidir apenas sobre os gastos não financeiros. Não há medidas quanto ao que se chamou de Bolsa Empresário. Fora de São Paulo se referiu recentemente a isso, nem tudo ali é indevido, mas são 224 bilhões de reais, repassados na forma de viseções, desonerações, crédito subsidiado. Bom, e a gente passaria o dia aqui falando sobre isso. Não há nenhuma ação para enfrentar o déficit pelo lado da receita, a questão da tributação progressiva. Por que apenas enfrentar o déficit público tão somente pelo lado da despesa e pela despesa não financeira? Por que não considerar também o lado da receita, onde a gente tem uma possibilidade de não aumentar a carga tributária, mas mudando o modelo tributário, fazendo com que os mais ricos paguem efetivamente nesse país e reduzindo a carga tributária sobre a classe média e sobre os impostos indiretos, sobre a classe trabalhadora, que isso, inclusive, concorreria extremamente para a retomada do crescimento? Na verdade, o propósito é reduzir os gastos, retirando direitos, e aqui é importante, quebrando os movimentos sindicais e sociais, não tenham dúvida disso, vai nessa linha e garantir o NACO no orçamento para a classe dominante, para a burguesia. É isso que está em questão, porque não se mexe em nada daquilo do NACO do orçamento. O orçamento não é um ente abstrato, o orçamento governa a recada para distribuir, distribuir para o topo da pirâmide, para a média da pirâmide e para a base da pirâmide. Está tirando da base da pirâmide, está tirando do média da pirâmide, porque o ensino superior pega a classe média, às vezes a classe média não tem essa percepção, mas pega sim, e o topo da pirâmide está sendo preservado nesse esforço fiscal que o governo está propondo. Muito obrigado. Agradeço a exposição do doutor Júlio Miragaia, que é o presidente do Conselho Federal de Economia, lembrando que o Confecon tirou nota por unanimidade, contrário à PEC 55, que limita os gastos públicos. Queria também anunciar a presença aqui do senador Lazinha Martins, que acompanha essa audiência, também da doutora Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora nacional da Auditoria da Cidadã da Dívida Pública. Nós vamos passar a palavra agora aos senadores, tem a senadora Vanessa inscrita, o senador Requião também, vou receber as demais inscrições, e na segunda rodada nós vamos abrir também para as entidades e demais pessoas que estão aqui para se manifestarem. Passa a palavra então à senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senadora Glazi. Quero cumprimentar os convidados, o doutor Miragaia foi um grande parceiro da Câmara dos Deputados da Comissão da Amazônia quando lá eu estava, no desenvolvimento do trabalho de um plano de desenvolvimento da Amazônia, que também se esvai caso essa medida seja aprovada, porque também a política de enfrentamento às desigualdades regionais, elas perdem completamente o espaço caso essa proposta 241 seja aprovada. Cumprimentar a doutora Esther também, que tem dado uma grande contribuição com os seus estudos, com a demonstração dos dados efetivos da estatística. E, senadora Glazi, me permita eu mais uma vez lamentar aqui a ausência do governo. Senador Lazer, a ausência do governo que é a quarta vez que deixa de comparecer em uma comissão para debater o assunto que hoje é o mais importante do país. e não é uma medida paliativa, uma medida que visa o enfrentamento de uma crise fiscal para este ou os dois, três próximos anos, não. É uma mudança constitucional que, segundo a proposta, deverá vigorar por 20 anos. Então, o que nós estamos discutindo aqui não é uma mera limitação de gastos públicos, não. Não é uma mera medida fiscal. O que nós estamos aqui discutindo é um projeto de país, é um projeto de nação. E todos nós sabemos que, contextualmente, do ponto de vista da contextualização, nós podemos, e cada país pode optar por diversos caminhos entre eles, se o Estado será um Estado mínimo ou se será um Estado que tenha o compromisso e que queira enfrentar as distorções sociais e regionais. Então, sem um governo que não obteve um único voto do povo brasileiro, assume o poder da forma como o Brasil inteiro viu que assumiu e a primeira coisa que faz é enviar ao Congresso Nacional medidas como essa PEC, Proposta de Emenda Constitucional. E eu também não me cansarei de dizer que quem explicou tudo isso, quem desnudou a realidade que nós estamos vivendo, foi um colega nosso que parece que agora vai assumir de novo a liderança do governo dessa vez no Congresso Nacional. É o que a mídia noticia que ele deverá assumir. Senador Romero Juca, que disse, o Brasil inteiro ouviu, é preciso termos um governo não eleito para que este governo adote as medidas impopulares, medidas que nenhum governo eleito pelo voto teria condições de fazer. Porque, olha, eu falar de números agora, o que eu poderia dizer? Certamente acrescentar muitos outros números que os senhores e senhoras já levantaram aqui, números que são esses sim que retratam a realidade, porque não basta o discurso, vamos deixar o discurso de lado, vamos discutir os números, vamos discutir o que é que essa PEC vai fazer o Brasil, no que é que essa PEC vai transformar a nossa nação, qual o reflexo para aquele que vive ou aquela que necessita do FIES para poder fazer a universidade, qual será o futuro de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, porque ele disse, não, vamos gastar só de acordo com a inflação e, aliás, saúde e educação pode ter até um gasto maior, contanto que tira onde? Em ciência e tecnologia, do Minha Casa Minha Vida, da cultura, do turismo, é isso que eles estão dizendo que vão fazer conosco. E, por outro lado, o que fazem com a outra metade dos gastos públicos? Porque o doutor Miragaia falou aí, 80% do déficit nominal é por conta da dívida pública. 80%, mas vamos pegar o orçamento anual, mais de 45% é gasto do dinheiro que o povo paga num país que tem um sistema tributário mais injusto, porque só quem paga imposto nesse país é o pobre, é aquele que nem imposto de renda desconta, porque não tem salário suficiente para descontar imposto de renda, mas que quando vai numa taberna comprar um litro de leite ele está pagando imposto ali, é esse que mais paga. Então, no Brasil, não estamos mexendo nos gastos financeiros. Juros, os campeões do mundo, os mais elevados do mundo, e fica por isso mesmo. Ainda o COPOM, há duas semanas, praticamente, diz que reduziu as taxas de juros em 0,25%, e isso significa um aumento real dos juros, porque a inflação cai mais rapidamente do que a taxa Selic. Aumentou, e nós corremos o risco de fechar o ano com um recorde de pagar um juro real no Brasil de mais de 7%, e o lucro dos bancos lá em cima. Alguém que venha me traga aqui um balanço onde o banco tenha tido prejuízo. não, porque o banco não tem o menor escrúpulo, porque qualquer vendavalzinho, qualquer vento, não é vendaval, qualquer vento fraquinho, ele aumenta a taxa, inclusive, a taxa de cheque especial de pegar aquele negócio, como é que chama, o extrato bancário, essas taxas que são pequenas, mas que de grão em grão, como diz o ditado popular, a galinha enche o papo, não é? É isso. Então, dizer que essa medida é justa, que essa medida é boa para o país, ainda usando um discurso fatalístico, um discurso que é mentiroso, um discurso que é enganoso. As palavras são fortes, mas elas cabem, elas cabem, porque nós não vivemos nessa situação, ou é a PEC, ou o Brasil entra em falência, ainda dizem, os empregos vão embora. Ah, porque a crise já vem, a Dilma vinha cortando, de fato, a Dilma vinha cortando, vinha cortando gastos públicos, mais engraçada, até ontem dizia que era gastança e por isso que ela gastava muito e tinha que ser caçada, até ontem diziam isso. Na realidade, ela cortava, ela cortava, mas agora eles não querem que corte só, não, eles querem aproveitar este momento, este momento, para quê? Para aprovar esta medida estruturante. Vamos pensar daqui a cinco anos, senhores, o Brasil saindo desse ciclo, desse ciclo negativo, nesse ciclo de depressão, de desemprego, de queda da arrecadação e voltando a viver um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso, o que é que vai acontecer? Bacana, poderia Bolsa Família, poderia Minha Casa Minha Vida, poderia mais universidades, mais vagas, mais Ciências Sem Fronteiras, poderia isso tudo, mas não vai poder, porque a Constituição proíbe, a Constituição proíbe e quem não cumprir não pode dar nem a reposição do salário dos servidores, o que é uma medida inconstitucional, que fere uma cláusula pétrea de direito adquirido, que ninguém pode ter redução de salário e vai ter redução de salário. E vai ter redução de salário, não é para servidor público, é redução de salário para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, porque mesmo aqueles que não ganham salário mínimo têm esse valor como base, esse valor funciona como base e será proibido constitucionalmente de poder aumentar estes gastos públicos. Então, eu lamento, acho que a ausência do governo, hoje ela grita e nós precisamos mostrar isso à sociedade, porque quem não deve não teme. se a PEC é tão boa como eles dizem que é, venham para a mesa, venham enfrentar ou tem algum erro ou a senhora Esther Dweck está nos manipulando, doutor Esther, a senhora está nos manipulando, a senhora está nos enganando, o senhor também, doutor Júlio Miragai, o senhor veio aqui para manipular, trazer números falsos, errados? Não, esses números são os reais e eles não querem enfrentar esses números. Senadora Fátima, hoje a Constituição da República e não foi uma conquista longa, apesar de estados e municípios já terem vínculos, gastos mínimos obrigatórios à educação, hoje nós temos os 18% da União. Em 10 anos, isso vai baixar para 10%. O que significa isso no Brasil em processo de desenvolvimento como o nosso? Ah, o Japão faz, mas é isso, é isso, qual é a diferença do Japão para o Brasil? Por que a PEC não diz assim? O seguinte, então, gasto público só pode aumentar só para os programas sociais e tal, com a inflação, mas também não pode mais a população crescer, não pode, porque se nascem novas crianças, novas escolas nós precisamos, novas vagas de escola, mas não está escrito aqui que a mulher só vai poder ter um filho como na China aconteceu durante bastante tempo, aqui não está escrito, aqui não está escrito que a população também não pode envelhecer, porque se a população envelhecer, ela vai necessitar do Sistema Único de Saúde e não vai ter dinheiro para o Sistema Único. Então, o que eles estão fazendo, essa é a proposta mais draconiana que eu já vi na minha vida e ela está escondida, ela está assim, passando, 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 com uma pressa, com uma pressa, é uma coisa assim, escandalosa, sem nenhum debate, a Comissão de Constituição e Justiça não está nos permitindo, nós devíamos, senadora, não é que está aqui na sua comissão, não, a comissão que a Vossa Excelência preside, nós devíamos estar lá, porque esse projeto só vai passar por uma única comissão, Constituição e Justiça, proibiram o debate, nós até tentamos dizer, olha, o acordo foi da data, o acordo não foi ficar todo mundo de boca calada, não, mas é só um debate, só um, e não pode falar, e acabou, a reunião aliás, não está nem aprovado o requerimento, porque o presidente voltou aí a época da exceção que Boft acabou e quem quer, quem concorda, concorda, quem não concorda, vai ter que concordar porque não tem outro jeito, a não ser que se rebele, e é isso que nós esperamos que o povo brasileiro se rebele. Saídas, senadores, e os senhores e senhoras que estão aqui, nós estamos dando, porque aqui não tem nenhum irresponsável, nós não queremos passar o percentual da nossa dívida, que é baixa em relação a outros países, não queremos ultrapassar os outros países, mas as saídas estão, as saídas foram apresentadas aí, o nosso sistema tributário, repito, é o mais injusto, o doutor Júlio fala isso, os economistas brasileiros falam isso, é o pobre que paga, porque não mexer, radicalmente, estamos vivendo um momento difícil, vamos mexer, e aí vamos fazer, essa sim, a campanha publicitária, ah, mas os governadores, os prefeitos não concordam, as bancadas, não, vamos chamar um grande movimento nacional de apoio, mas eles não querem isso, eles querem, essa conclusão, eu concluo aqui, senadora Gleis, que meu tempo já concluiu, dizendo que concordo em gênero e número grau com a conclusão do Conselho de Economia, e não é uma corporação, não é uma corporação, olha, por que que eles colocaram lá na Câmara, a mudança, dizendo que os outros poderes, quais são os outros poderes além do Executivo, Judiciário e Legislativo, o Judiciário pode aumentar para além do teto, para quê? Será que é para calar o Judiciário? Será que é para deixar o Judiciário silencioso, precioso para o Judiciário não analisar do ponto de vista estrito da constitucionalidade a matéria? Será que é para isso? Que abriram essa brecha para o Judiciário? Olha só, vamos questionar, e o Parlamento, eu acho que o Parlamento tem que abrir mão disso, o Parlamento tem que abrir mão disso, nós temos emendas, o Parlamento tem que abrir mão, nós sim temos que congelar o nosso salário, não é congelar salário mínimo, não, é nós congelarmos os nossos salários, não congelar o salário mínimo, é isso que nós temos que fazer, vai resolver? Não vai, mas é uma sinalização, o que vai resolver é isso, é uma reforma tributária, é mudar essa política macroeconômica, que é uma política recessiva, que vai piorar, aumenta os ganhos de alguns e diminui os ganhos de outros, então, cumprimentar os senhores e dizer para quem está aqui nos ouvindo, vocês são os principais de todo esse debate, senador Riquião, senador Paulo, todos nós, senadora Glaze, senador Lazier, senador Lazier, não sei se é a favor ou contra ainda, mas, enfim, nós aqui sabemos, somos contra e somos por convicção, nós somos minoria aqui, então, para que a gente tenha o número que nós precisamos para dar a vitória ao Brasil e ao povo, é preciso de muita mobilização da nossa gente, da nossa sociedade. Muito obrigada e parabéns, senadora Glaze. Obrigada. Agradeço a senadora Vanessa que fez sua contribuição e eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para o senador Riquião, só falar aqui, divulgar as entidades que estão presentes nessa audiência acompanhando o debate. Central Única dos Trabalhadores, CUT, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, Central Sindical e Popular, com lutas, Pública Central do Servidor, Federação do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos das Universidades Brasileiras, Fazubra Sindical, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, Federação dos Sindicatos do Judiciário Estadual, FENAJUD, Confederação dos Servidores Públicos, com o DCEF, Sindicato das Agências Reguladoras e Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Federais de Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Juiz de Fora, Uberlândia, Alagoas, Paraíba, Santa Maria, Brasília, Pelotas. Também temos aqui a União Nacional dos Estudantes e a Representação dos Estudantes da UNB. Se por acaso alguém ficou sem ser citado aqui, depois me manda o nome para que a gente possa divulgar. Eu passo a palavra agora ao senador Roberto Requião. Senadora Gleisi Hoffmann, eu peço licença para ocupar a mesa, que eu preparei um trabalho crítico sobre a 241 e queria expô-lo de frente para o plenário. Por favor, será um prazer para nós, senador Requião. O que ficou claro da exposição demolidora do nosso economista Júlio e da professora Esther é que nós partimos de uma análise completamente equivocada da natureza e da origem da crise. O problema básico do Brasil é o imposto de renda regressivo, em que os ricos e os dividendos e os dividendos de capital não pagam imposto e o trabalho é agravado de uma forma extraordinária. Nós estamos vendo um conflito entre o capital produtivo, que é o capital investido numa fábrica, gerando empregos e produzindo bens, que se associa ao trabalho contra o domínio absoluto do capital vadio, do capital financeiro que toma conta do governo brasileiro já há algum tempo. Inicialmente, eu lembraria a vocês que em 1980 a produção industrial do Brasil era superior à produção da Malásia, da Tailândia, da Coreia do Sul e da China juntas. E hoje, a nossa produção industrial em função da financeirização da nossa economia não chega a 10, 12% do que produzem esses países. A coisa vem de longe e se exacerba aqui e agora. É o avanço dos interesses do capital financeiro contra o Estado social. Eu poderia me estender sobre isso, mas eu quero trazer ao debate deste plenário, senadora Gleisi, a presença que foi evitada. Eu quero trazer a este debate a presença do governo. Recebi no meu gabinete ontem um luxuoso trabalho de 26 páginas do ministro Meirelles, em que ele diz que explica como a PEC 24155 no Senado vai resolver os problemas do Brasil. E eu, com minha equipe de gabinete, ontem, desenvolvi alguns raciocínios sobre o que apresenta o Meirelles, que é o que eu apresentarei a vocês a partir de agora. O ministro Meirelles mandou ao Congresso uma peça de ficção, 26 páginas, artisticamente encadernadas, com um longo anexo de perguntas e respostas, a fim de explicar a PEC do fim do mundo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso pode se dispensar de ler o papelório e se concentrar exclusivamente na página 21, sob o título Como o reequilíbrio das contas ajudará a retomada do crescimento econômico. Vejamos, um a um, cada efeito que o Meirelles anuncia em relação à nova PEC, no total são seis consequências. Na essência, trata-se do que o governo espera da aprovação da medida. É claro que, se alguma delas não funcionar, mas outras funcionarem, teríamos um resultado razoável. A economia, todos sabemos, não é uma ciência exata. Entretanto, que tal se todos os resultados são a mais acabada falácia, produto exclusivo da imaginação do Meirelles. Vejamos, então, uma a uma. Primeiro efeito da PEC, segundo Meirelles, aumento da confiança. Nada mais falso. Não é o reequilíbrio das contas que ajudará a retomada do crescimento econômico, mas a existência de demanda efetiva na economia. Isto é o fato dos consumidores terem renda, emprego e disposição de comprar. O investidor produtivo tem em vista o mercado, não as intenções do Meirelles ou a sua demagogia neoliberal e mistificadora. Enfim, confiança empresarial é efeito do crescimento econômico, não a causa do crescimento econômico. Segundo item do Meirelles, retomada do investimento privado como efeito da sua PEC. Outra ficção, como eu, investidor, vou investir se a economia está numa depressão de cerca de 8% acumulados em dois anos? A taxa de desemprego alcança quase 12% e a renda está em queda. Vou investir em produção e quem vai comprar? Na verdade, a confiança que se está construindo é exclusivamente para os especuladores financeiros, que não dependem de demanda de produtos e serviços, mas da disposição do governo de pagar juros escorxantes sobre a dívida pública, que afinal é o primeiro e último objetivo da PEC 55. Terceiro efeito do Meirelles, efeito anunciado por ele, crescimento econômico. A professora Esther e o Júlio aqui ao meu lado já dinamitaram isso. Não há a mais remota possibilidade de algum crescimento econômico resultar de um regime fiscal de congelamento de gastos correntes e de investimento. crescimento econômico numa situação de depressão, como a que estamos vivendo hoje, exige ampliação de gastos fiscais, sejam gastos correntes ou sejam de investimento. Esta é a primeira lição de uma economia estimulada por métodos keynesianos. O efeito de crescimento do deste fiscal é imediato, como reconhece o próprio documento de Meirelles, só que é mascarado por um raciocínio falacioso sobre o aumento da dívida que, na verdade, cai como relação ao PIB. Quarto efeito, emprego e renda, outra absoluta falácia. Emprego e renda são resultantes de uma economia em crescimento e só aparecem na primeira fase de um processo de expansão quando fruto de uma política deliberada de gastos públicos deficitários, deficitários sim, nunca congelamento de despesas. Já o crescimento derivado da ampliação de gastos públicos deficitários contribui para a expansão do emprego e da renda, gerando um círculo virtuoso de crescimento da economia e reduzindo a relação dívida-PIB. Só o crescimento da economia e o aumento do PIB podem reduzir essa relação dívida-PIB. Não há outra maneira. O quinto efeito do Meirelles, mais recursos disponíveis para investimento e consumo, diz ele, com o raio dessa PEC do fim do mundo. É inteiramente falso, absolutamente falso. Na medida em que o setor público congela gastos orçamentários, é imediatamente reduzida a demanda de bens e serviços do próprio setor público sobre economia privada, congelando as oportunidades de investimento e consumo reais, não financeiros, mas reais. Se a economia está em depressão, como é o nosso caso, o setor privado, mesmo que tenha recursos disponíveis para investimento, como de fato tem, aplicados na dívida pública, não realiza investimentos reais, porque não tem demanda, conforme o mencionado. Se não temos demanda, como é que aprofundamos a recessão que deprime ainda mais a demanda? O sexto efeito do Meirelles, desta mágica que ele anuncia com um encarte de 26 páginas aos senhores senadores, que não comparecem a essa nossa discussão, porque parece que não tem interesse em saber realmente o que se pretende. O sexto efeito, ele fala na queda de juros estrutural. Eu pergunto aqui ao economista e à professora, o que quer dizer isso, queda de juros estrutural? É uma palavra ao vento, isso não significa rigorosamente nada. Esta é a mãe de todas as falácias. A taxa básica de juros no Brasil, chamada Selic, nada deve às forças do mercado ou mesmo ao regime fiscal proposto pelo Meirelles. Obedece exclusivamente às determinações do Copom, que, por sua vez, condiciona as decisões do Banco Central. não existe nenhuma mágica nisso, é política de governo, é decisão do Copom e do Banco Central. E o Banco Central, em última instância, é ele que determina a taxa de juros. E, na prática, ele obedece determinações do mercado financeiro especulativo, comandado pelo Banco Itaú e pelo Bradesco, que são quem nomeiam os membros do Banco Central. está lá o Ilan Goldfai, o ex-diretor do Bradesco, e o antigo presidente do Banco de Boston, o nosso Meirelles, no Ministério da Fazenda. Afirmar que a taxa de juros estrutural, aliás, ninguém sabe o que é isso, taxa de juros estrutural, vai cair por conta do regime fiscal proposto, é uma tentativa sórdida de enganar a sociedade brasileira. e preservar uma política monetária criminosa. Conclusão, se as postulações de Meirelles são todas falsas, quais são, afinal, os objetivos ocultos contidos na PEC 55, na PEC do fim do mundo? Em síntese, trata-se de dar o passo final na construção do Estado mínimo, conforme pressão constante sobre a economia brasileira, exercida pelos formuladores do famoso e já conhecido Consenso de Washington. É o fim do Estado social, é a precarização do Estado, com a prevalência absoluta do Banco Central, controlado pelo mercado, pelos banqueiros e pelos rentistas. É a precarização do Parlamento, com a influência pesada do capital, financiando candidaturas e partidos, que não obedecem mais a ideologia e programa algum e se transformam em mandalete simples dos seus financiadores. Por isso, talvez, eles não apareçam num debate como esse. Não querem contas a prestar à sociedade, não querem debater as razões pelas quais aprovam a PEC 241-55, porque simplesmente estão cumprindo o mandato que lhes foi otorgado pelo dinheiro que financiou as suas campanhas. Se as postulações de Meirelles são todas falsas, quais são, afinal, os objetivos da PEC do fim do mundo? Em síntese, trata-se de dar o passo final para a construção do Estado mínimo conforme a pressão exercida na economia brasileira pelos formuladores do consenso de Washington. Para isto, é fundamental destruir o incipiente Estado de bem-estar social que construímos ao longo de décadas a fim de garantir espaço para especulação financeira. Isto se constata pela proposição de congelamento do valor real dos direitos sociais previstos na Constituição, com o silêncio absoluto, completo, em relação a medidas para agravar tributariamente o sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro não paga imposto. Quem paga imposto é o trabalho. O sistema financeiro brasileiro está isento de qualquer contribuição social, mas eles querem cortar previdência social, querem cortar aposentadoria, querem cortar educação e querem cortar salários. Eu não diria aqui demagogicamente a vocês que não há correções a fazer nas medidas compensatórias do Brasil, que não são necessárias algumas correções às distorções da aposentadoria, mas são correções pontuais. A essência é o juro do pagamento de uma dívida que nunca foi auditada. Lembrando, Fatorelli, lembrando que em 1980 o Federal Reserve americano, que é um banco privado americano, aumentou porque nós tínhamos, no período militar, contratado empréstimos com juros flutuantes um aumento de 20% unilateralmente. Se esses 20% não tivessem sido aplicados, sem mesmo fazer auditoria da dívida, nós não deveríamos mais nada. A dívida pública não existiria. Minha gente, eles se recusam a gravar financeiramente o sistema financeiro. E embutem nessa PEC, embutido está nessa PEC igualmente, o propósito de reverter o processo de industrialização brasileira, a fim de nos tornar uma economia exclusivamente agroexportadora, com um mínimo de mão de obra e salários relativamente mais baixos em relação ao resto do mundo. O vice-presidente norte-americano na Argentina outro dia, numa visita que fez a esse país vizinho, perguntava a empresários e líderes políticos da administração pública desse país, por que vocês querem industrialização se vocês são o celeiro do mundo? Minha gente, o celeiro do mundo com a agricultura de tecnologia avançada e mecanização significa desemprego. Brasil, celeiro do mundo com o povo passando fome. Não há absorção de mão de obra. Então, a intenção é nos transformar numa economia agroexportadora com uma mão de obra mal remunerada em relação à mão de obra que remunera outros países do mundo. Isso se daria com uma fraca contribuição ao mercado interno, que, de outra parte, se considerará indispensável, tendo em vista a forte concentração de terras e propõe, paralelamente, a venda de terras a fundos de pensão e a grandes investidores estrangeiros. Nenhuma preocupação. Pelo contrário, estão acabando com todos os projetos da pequena e média agricultura e da agricultura familiar rural, que é responsável por 70% daquilo que vem à nossa mesa, que é responsável pela diversidade da qualidade do alimento que alimenta o conjunto da população brasileira. Então, minha gente, é uma nova divisão do trabalho. Nós somos o celeiro do mundo e, mais uma vez, nós somos o Brasil para os outros e não o Brasil. para os brasileiros. A manipulação financeira, ao final, há de coroar no modelo Meirelles a desestruturação da indústria como consequência de uma política cambial assassina da produção interna. Falam em poupança, mas estão aumentando a gastança, com emendas parlamentares, com aumento a corporações privilegiadas da estrutura pública, com favores de nomeações de indicações políticas em empresas públicas. Enfim, a gastança é para garantir na implantação da PEC do fim do mundo o Estado mínimo e o Brasil aviltado no conserto das nações e na divisão internacional do trabalho. A política cambial assassina está avançando no Brasil. O real valorizado acaba com a possibilidade de exportação da indústria brasileira, que já vem sendo liquidada a bem da verdade há décadas. Acaba com o mercado interno também. Não há demanda, acaba o mercado interno. Diante da obsessão com o tema, convém considerar que o valor absoluto da dívida pública não é relevante para a avaliação da saúde financeira de um país. Relevante é a relação dívida-produto interno bruto, ou seja, a dívida como proporção do produto interno bruto. A nossa dívida pública é uma das menores do mundo e não é mais em dólar, porque quando os Estados Unidos baixou a remuneração dos seus títulos para um valor negativo e hoje está em 0,5 e no máximo 0,3, ela se interiorizou. Então, nós não temos essa famosa dívida em dólar, o que faz da emissão de moeda feita com cuidado, com responsabilidade, mas um instrumento importantíssimo no enfrentamento da crise. Mais importante que a própria relação da dívida produto interno bruto é a taxa de juros que remunera a dívida pública, normalmente fixada pelo Banco Central. Uma taxa de juros baixa aplicada a uma dívida pública elevada, como é a dívida pública dos Estados Unidos ou do Japão, por exemplo, a japonesa e americana, não traz qualquer complicação ao país. A dívida pública deles é fantástica, mas a taxa é baixa, portanto, administrável. entretanto, uma taxa de juros alta aplicada ao alvedreo dos bancos e dos rentistas, uma taxa mesmo baixa, implica numa tremenda transferência de renda do setor público quando é alta, tirando dos pobres em geral para especuladores financeiros credores da dívida pública. Vejamos a situação brasileira e americana. Nos Estados Unidos, os títulos públicos são remunerados no máximo, não é o caso agora que está 0,25 a 0,50, no máximo a 3%, no Brasil a 12% na média. Com isso, pagamos relativamente muito mais juros sobre a dívida pública que os americanos, embora a dívida deles seja da ordem de 16 trilhões de dólares e a nossa 4 trilhões de reais. Uma diferença simplesmente fantástica. O que nós concluímos das exposições feitas, da intervenção da senadora Vanessa e dos nossos convidados, é que é extremamente fácil demolir essa proposta ideológica de Estado mínimo. O neoliberalismo falido na Europa, uma espécie de zumbi de projeto econômico que pede asilo e está conseguindo asilo no Brasil pela incapacidade de entendimento da economia global ou por uma tremenda má-fé por parte do governo. Eu, pessoalmente, nunca vi o Michel Temer, que é o presidente do meu partido, falar em diminuir salário, em acabar com a industrialização, em entregar o petróleo e liquidar a Petrobras. mas, provavelmente, a ambição e a vaidade de ser presidente fez com que aceitasse o patrocínio, o financiamento e a assessoria de ideólogos que não têm nenhuma relação mais com o Brasil. Os rentistas, os banqueiros, não são mais brasileiros. Não são pelo que ganha, não são pela sua renda, não são porque não pagam imposto, não são pelo seu processo civilizatório. doentes procuram um hospital norte-americano ou europeu. Não têm mais contato algum com o país e, lamentavelmente, mandam no Brasil. Agora, por que o Senado inteiro não está nessa audiência pública? Porque nós temos uma blitzkrieg da imprensa liberal financiada pelos interesses do capital vadio e do mercado financeiro vendendo a ideia de que a PEC 241 barra 55 é benéfica para o Brasil. E aqui, dentro do Congresso, eu lamento dizer, ou não entendem e não querem entender nada de economia e de história, ou estão absolutamente interessados e só interessados nisso, na sua própria reeleição, na nomeação de alguns cargos e algumas emendas que podem levar ao seu município. A isso, acrescento, uma denúncia recente, que ainda não comprovei em profundidade, que a nossa Federação de Indústria de São Paulo montou um caixa fantástico para garantir não só o impeachment, mas a aprovação desta PEC do fim do mundo. Obrigado, presidente. Obrigado pela possibilidade que deu a mim nessa reunião, de uma forma absolutamente antiregimental, de fazer, junto com os nossos expositores, a colocação das ideias que o meu gabinete viabilizou de ontem para hoje sobre a PEC. Foi muito importante, senador Requião, aliás, brilhante como sempre, um excelente conteúdo e com certeza ajuda muito no debate e na compreensão de quem está acompanhando essas discussões. É importante dizer que nós temos várias entidades aqui, quero também anunciar a presença do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, também do Conselho Federal de Assistência Social e do Diese, que estão presentes aqui. Além disso, sei que nós estamos sendo assistidos por muitas pessoas pela TV Senado e também ouvidos pela Rádio Senado. Eu queria agradecer a contribuição que recebi aqui via Alô Senado ou pelo nosso site da Laede Ribeiro de Almeida, do Luciano Benedito Davi, do Luiz Oswaldo de Sousa Arantes, do Leonardo Leite, do Jarles Salgado Silva, do Alain Sucupira, da Neuza Silva, do Lúcio Palheta, do Claudinei Fernandes da Silva, da Andréa Cristina Barbosa de Matos, do César Miquelis, do Antônio Edson Dias Júnior, Ademara Titonelli Ferreira Gouveia, José Francisco dos Santos, Lúcia Ramos Silva, Aline Thaís, Henrique Luiz, Cíntia da Silva, Ricardo Vaz, todas as contribuições que têm chegado, muitas propostas, como acabar com recursos do fundo partidário, acabar com o salário dos políticos, enfim, a senadora Vanessa já fez uma exposição aqui sobre isso. Aliás, eu e ela temos um projeto de lei que reduz o salário dos parlamentares, até agora não foi posto em votação, está tramitando há mais de um ano aqui na Casa, e também perguntas sobre o impacto na educação, na previdência, na assistência e também algumas manifestações em defesa da PEC. Queria agradecer todas as manifestações e o acompanhamento que nós estamos tendo. Isso mostra a importância que tem essa matéria e a importância que tem a gente debater e explicar, porque uma parte considerável da população ainda não sabe do que se trata. É um tema abstrato, uma PEC que coloca teto nas despesas. É diferente da discussão da reforma da Previdência, que as pessoas sabem que vão mexer com a idade mínima, que vão mexer com o salário, que vão mexer com o tempo de aposentadoria. Aqui é mais abstrato. Então, conforme nós vamos discutindo, nós vamos falando, é que as pessoas vão entendendo do que se trata. Então, eu queria agradecer muito quem está nos assistindo e agradecer muito os nossos expositores aqui, os senadores que estão participando. E lamentar, mais uma vez, que o governo não tenha mandado representante. É a quarta audiência pública que não vem ninguém do governo, seja do Ministério da Fazenda, da Casa Civil, do Ministério do Planejamento. Eu acho um equívoco isso, porque se o governo quer aprovar essa matéria, tem que vir aqui explicar, e se tem tanta certeza de que ela é justa e correta, não deveria fugir do debate, deveria vir aqui e enfrentar esse debate. eu só posso ter como conclusão da ausência do governo de ser uma matéria difícil de enfrentar, não é, senador Requião, difícil de convencer. Nós vamos continuar fazendo as audiências públicas, vamos ter mais audiência na CAI, depois eu quero passar um pouco para todos que estão nos acompanhando o nosso calendário, porque nós achamos de grande relevância esse debate. é a principal alteração da Constituição Federal desde que ela foi aprovada em 1988. Nós nunca tivemos outra proposta de emenda constitucional dessa envergadura. Ela mexe consideravelmente nos direitos cidadãos que foram colocados na nossa Carta Magna. Eu quero passar a palavra agora para o nosso senador Paulo Rocha. Iglesias, presidente, eu só queria avisar que eu estou deixando aqui sobre a mesa uma cópia impressa da exposição que eu acabei de fazer. Muito obrigado. Senador Paulo Rocha. Presidenta Grace, colegas senadores e senadoras, eu acho que a intervenção dos nossos dois convidados já colocaram por terra todo o conteúdo que a PEC traz para o debate no Congresso Nacional e a intervenção do senador Riquião expressa exatamente a posição de um conjunto de senadores que têm resistido a esse processo desse trator neoliberal que se instala no nosso país através do impeachment colocando o Temer como presidente da República para, na verdade, com todo o respeito que ele deve ter como presidente de um partido importante do PMDB que teve papel importante na história da democracia do nosso país mas eu acho que o senhor Temer ele é foi colocado ali mais como uma maionete deste projeto que se implanta no nosso país eu li uma notinha hoje presidenta que a CAI é o último reduto de resistência a este processo de debate no Senado Federal que nós estamos insistindo etc resistindo a essa questão e eu queria exatamente dirigir a minha intervenção para os nossos convidados que estão aqui na plateia os movimentos sociais os setores organizados da sociedade que já ficou claro aqui nos debates que nós estamos colocando que esta PEC ela não mexe com o processo da economia do nosso país do ajuste fiscal etc ela mexe com os ganhos que ao longo dos últimos tempos pós ditadura militar a própria sociedade organizada construiu desde a mobilização para construir na Constituição brasileira avanços de uma visão de um Estado social como esse processo de consolidação da democracia no nosso país o que está em jogo aqui é de novo a derrocada o desmonte do Estado social para implantar de novo o chamado Estado mínimo através do projeto neoliberal que já houve uma tentativa muito forte no período do Fernando Henrique Cardoso mas com a derrocada deste projeto em outros países em desenvolvimento desenvolvidos como Estados Unidos e a Europa eles voltam como disse o senador Requião eles voltam ao Brasil com os zumbis mas também você falou outro termo interessante para a gente usar para que a gente possa deu guarida a eles ou deu asilo sim o asilo este projeto tenta se planejar e o que é que faz uma situação dessa que é minoritariamente na sociedade minoritariamente nos setores organizados da sociedade tentam imprimir um processo desse através de um estado autoritário com uma visão autoritária e não mede nenhum esforço para fazê-lo vide aquela cena que apareceu na ocupação dos jovens que na verdade não é só jovens tem até criança no meio ali resistindo a questão da mudança do ensino ou da questão dos cortes na educação aquela cena de dois jovens algemados sendo presos num processo de resistência que ali os estudantes fazem dentro de uma escola para poder chamar a atenção da sociedade brasileira mas chamar a atenção principalmente das autoridades para que se discuta com a própria sociedade estes problemas as saídas do nosso país aquela é uma cena do retrocesso da democracia e do estado de direito e do estado social que nós conquistamos no nosso país é assim que vai ser implementado as políticas do governo teme através de uma visão autoritária que usa a imprensa de novo se usou a imprensa para golpear a democracia tentando pregar o caos no país na economia na democracia agora a imprensa é usada para esconder para esconder os seus objetivos finais por isso que a grande imprensa não cobre uma 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 audiência como esta para exatamente não transferir para a sociedade a verdade que está posta sobre o seu projeto político então depois eles está fortemente um projeto de repressão em cima dos movimentos sociais aqueles que estão organizados para reagir com a criminalização daqueles que defendem um outro projeto político um outro projeto de país por isso é esta situação que está em jogo o estado social sendo desmontado conquistado pela população organizada pelos setores organizados pela democracia desde a implantação de uma nova constituição um conjunto de direitos que vão ser quebrados e avanços na própria economia que vão ser quebrados através dessa PEC nós conquistamos na constituição de 88 com grandes mobilizações com grandes lutas sociais para poder colocar na constituição brasileira uma visão de estado social e agora ele está sendo quebrado apenas por uma maioria eventual que está sendo construída com mil interesses que estão colocados aqui no Congresso Nacional para isso e era isso que eu queria chamar a atenção do nosso movimento social da chamada sociedade organizada que aqui não é à toa que eles conseguem colocar ainda mais notazinha porque aqui é uma resistência política exatamente num conjunto de partidos e de senadores que resiste a isso não só para assegurar a democracia e as conquistas que essa democracia conquistou e avançou um estado de direito que se consolidou principalmente no governo Lula com avanços importantes que chegaram para a população agora está sendo quebrado para esse processo através de uma lei como disse a nossa doutora Esther se fosse se uma lei tivesse essa capacidade de consertar todos os problemas do país com certeza outros outros presidentes outros governos já tinham feito né ela tem realmente o objetivo de quebrar o avanço e a instalação de uma vez por todas de um estado social e regredir para o estado mínimo do projeto neoliberal no nosso país isso aí nós temos que compreender e chama atenção porque aqui só nós nós somos minoritários nessa resistência por isso a ideia de trazer vocês aqui para participar desse debate político participar dessa audiência pública porque isso não pode ser obra de um governo não pode ser obra do congresso nacional é obra para poder corrigir e resolver os problemas do nosso país com tantas diferenças sociais ainda com tantas diferenças de desenvolvimento com tantas diferenças regionais é fundamental que a gente traga para cá para dentro do congresso nacional a chamada sociedade organizada por isso que nós defendemos aqui que se discuta em audiências que tem audiências públicas mais para poder chamar o conjunto de estudiosos da sociedade organizada para buscar soluções dos nossos problemas que o nosso país por isso eu queria chamar a atenção dos números que nós temos aqui ainda de senadores para que o movimento social venha de uma vez por toda para dentro do congresso nacional pressionar não só os partidos mas também os senadores no caso aqui está na nossa mão agora para poder votar esta coisa vocês estão vendo que eles estão processando isso querem voltar quarta-feira na CCJ e no dia 13 de dezembro terminar a votação aqui no Senado Federal para que ainda neste ano o Temer promulgue a PEC para poder valer já para o orçamento de 2017 porque inclusive o orçamento que está sendo discutido aqui na visão deles já está sendo discutido e implementado e implantado aqui no debate com a visão da aprovação desta PEC para o orçamento de 2017 por isso só para ler aqui e para vocês terem em mente até para provocar a força e a mobilização dos movimentos sociais sobre os partidos aqui nós temos mais ou menos quem te conta nessa neste bunker de resistência dirigida pela companheira Grace é uma bancada do PT de 10 senadores um companheiro da rede um senador um companheiro do PC do Bema companheiro do PC do Bema senadora do PSB 2 o nosso bravo companheiro Requião e talvez um do PDT 16 portanto senadores que estão aqui nesse processo de resistência fundamental a gente ter esses números para que o nosso movimento social verifique quem está aqui vocês viram que o governo não aparece nem os representantes do governo senadores e de partidos aliados deles não aparece aqui vocês viram que aqui estava um mas depois que eles viram a intervenção dos dois aqui dos nossos convidados saiu de fininho para não enfrentar as verdades dos debates políticos aqui muito obrigado agradeço o senador Paulo Rocha e acho que assim mais do que ter um espaço de resistência de oposição que eu nem considero que seja isso a CAI é a comissão que discute a parte da economia brasileira das finanças então seria um ultraje nós não termos a iniciativa de chamar audiências públicas para fazer esse debate eu não tenho como colocar a pauta da CAI para ser votada porque nós temos geralmente dois tipos de projetos que tramitam aqui um tipo que é de aumento de despesa e outro que é de isenção tributária os dois tipos de projetos majoritários que tramitam nessa comissão colidem frontalmente com a proposta de emenda constitucional que nós estamos discutindo então não tem justificativa fazer audiência deliberativa na CAI que antes a gente discutir essa PEC não tem justificativa aliás o senado não deveria mais discutir projeto algum essa é a principal matéria desse senado e do país por isso que é importante a gente fazer as audiências públicas eu lamento de novo que o governo não venha foi chamado para todos isso aqui é um espaço democrático que é institucional então todo mundo tem direito a falar defender a PEC colocar suas razões como a gente tem condições de debater e também falar contra agora é lamentável que esse debate não se estabeleça eu queria só antes de passar presidente antes de passar para eles faltou eu no meu senador Paulo Rocha fazer um comentário que as nossas intervenções e as nossas reações a gente tem falado muito nos cortes das questões sociais educação saúde etc por outro lado o governo tem um argumento que eu acho que é forte que cala no movimento social que eles acham que eles vão resolver o problema do desemprego no país então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão do desemprego sobre essa questão porque eu acho que é fundamental a gente dialogar também neste processo que realmente é uma mazela que está sobre o movimento social sobre os trabalhadores a questão do desemprego mas ao que me parece essa PEC também não se resolverá este problema muito boa lembrança senador Paulo Rocha eu antes de passar a professora Estério e o doutor Júlio para fazer considerações sobre as falas dos senadores e depois nós vamos abrir para a plenária eu queria ler um pequeno texto que nós recebemos aliás é um texto maior eu peguei algumas partes do texto mas eu queria ler porque eu acho de grande relevância o que esse texto fala diz o seguinte a PEC do teto em si não prevê instrumento para que o governo federal ou os governos locais possam ajustar seus orçamentos em caso de descumprimento do teto como se pode notar no gráfico lhes apresento um gráfico dado que previdência salários saúde educação são mais rígidos todo o ajuste do teto recairá sobre um conjunto determinado de despesas que terá de passar de 7,9% do PIB para 2,3% do PIB ou em termos nominais notas que as chamadas despesas discricionárias passarão de 136 é esse gráfico aí passarão de 136 bilhões para 26 bilhões em 10 anos vamos reduzir uma queda significativa que parece impraticável aos olhos de hoje logo será crucial fornecer condições para que os governos locais e o governo federal possam cumprir o teto sem que sejam forçados a um corte tão drástico dessas despesas que envolvem investimentos programas sociais e outros gastos discricionários a principal reforma a viabilizar o teto dos gastos é a reforma da previdência caso alternativamente saúde e educação sigam as atuais vinculações constitucionais e sejam mantidas dentro do guarda-chuva da PEC que é o que o governo está dizendo que saúde e educação não sofrerão cortes o texto simplesmente não será sustentável mesmo que o gasto com as discricionárias e outras obrigatórias caia a zero portanto o efeito positivo e disciplinar do teto dos gastos será plenamente percebido se vier acompanhado de reformas que sejam efetivas em assegurar a flexibilidade orçamentária para a sua execução esse texto aqui não é de nenhum economista que é contrário a PEC muito pelo contrário esse texto aqui é do Bradesco um banco que apoia a PEC que na realidade diz exatamente o que nós estamos dizendo ou seja se a gente disser que não vai ter corte em saúde e educação o governo está mentindo porque se manter saúde e educação mesmo que chegue a zero as outras despesas discricionárias e mesmo que chegue a zero as outras despesas obrigatórias não consegue manter a PEC essa PEC só é sustentável se tiver a reforma da Previdência e tiver outras desvinculações constitucionais então isso tem que ficar claro para a população porque estão vendendo um remédio que não irá melhorar o paciente na realidade irá matá-lo se for aprovada conforme está então eu queria passar aqui para a doutora Esther por 5 minutos para o doutor Júlio também Miragaia por 5 minutos e depois nós abrimos para quem está participando no plenário bom senadora eu já tinha pedido justamente para mostrar alguns últimos gráficos que eu não tive tempo inclusive eu fiz uma apresentação grande porque ela vai ficar pública e tem coisas que eu sabia que não dá tempo de mostrar mesmo mas eu tinha trazido justamente isso para mostrar que o meu gráfico que eu mostrei é idêntico ao do Bradesco ou seja não tem nenhuma ambos são isentos são puramente aritméticos eu vi muita gente falando não é uma questão aritmética é só cortar alguns gastos você consegue ampliar outros e a senadora Vanessa até disse que para manter a saúde e educação nos mínimos constitucionais a gente poderia cortar em outras áreas como ciência e tecnologia o que por si só já seria uma escolha errada mas na verdade mesmo exatamente o que a senadora falou agora mesmo cortando em outras áreas não é possível manter os mínimos constitucionais atuais de saúde e educação se for feito o teto da PEC da forma como está porque na verdade é isso o grau de a queda necessária a ser feita anualmente das despesas e de novo o fato de crescer só com a inflação não significa que não tem queda o governo fala muito isso não a gente não está cortando em termos nominais a gente está mantendo em termos reais isso não é verdadeiro em setores como saúde por exemplo a inflação de saúde é acima do IPCA assim como o PIB tem uma inflação maior do que o IPCA que é uma cesta de consumo das famílias e o PIB representa o que foi toda a economia toda a renda gerada que foi exatamente o que o Júlio falou aqui no caso da saúde a inflação é maior então no caso da saúde você corrigir pelo IPCA significa queda real queda em termos do PIB e o mais grave de todos queda por cidadão e se a gente pegar o envelhecimento como a senadora Vanessa falou por quem utiliza o sistema de saúde a queda ainda é mais mais drástica então assim é importante dizer que não é uma questão de escolha se o teto estivesse congelado em termos do PIB a gente até poderia dizer que poderia ter discutido uma questão de escolha com a queda em percentual do PIB anual não é uma questão de escolha são cortes sucessivos é uma austeridade contratada pelos próximos 20 anos que acaba o senador medicina eletrônica produzida fora do país e os farons todos patenteados com sais básicos feitos fora do país você não tem nenhuma relação com a inflação interna do IPCA e o aumento do preço que será a alvidril dos seus proprietários de patente Obrigada senador eu acho que uma coisa importante é que além de necessariamente impor como já foi demonstrado aqui um corte em todas as despesas sociais inclusive saúde e educação principalmente porque a única das medidas da PEC que justifica uma emenda constitucional é a retirada dos mínimos constitucionais todos os outros incisos poderiam ser feitos ou por lei ou por ato administrativo do governo não precisava nem de lei para fazer então todos os outros não demandariam uma emenda constitucional a única das medidas ali que demandam uma medida constitucional é a desvinculação de saúde e educação é a única é a única que realmente está mexendo na constituição e você está constitucionalizando uma coisa que não era constitucional que era o nosso regime fiscal e que não é constitucional em quase nenhum país do mundo por quê? porque justamente você precisa de uma flexibilidade nos momentos que a economia muda se você não tem essa flexibilidade você tornou sua política fiscal inútil do ponto de vista de intervenção na economia e ao contrário contribuindo para uma queda do crescimento e aí senador em relação ao desemprego até aproveitando a fala do senador Requião a gente tem eu pedi para mostrar aqui um gráfico que é o último aqui da minha da minha apresentação o governo tem comemorado muito essa subida aqui da linha azul desculpa a linha azul é o índice de expectativa industrial e o governo se eu conseguir botar o marcador ali bom a linha azul está vendo na pontinha ali ela subiu o governo está comemorando muito isso dizendo está vendo foi só a gente aprovar no primeiro turno para provar na câmara a PEC que as expectativas melhoraram e agora a economia vai que a ideia para você retomar o crescimento do emprego e a redução do desemprego eu preciso que a economia cresça não existe milagre para o desemprego desemprego depende da economia crescer e o governo tem acentuado muito aquela subida da linha azul como sendo grande demonstração de que a economia vai voltar só que eu chamo atenção para a linha vermelha a linha vermelha é o grau de utilização da capacidade instalada da indústria o que significa isso ela está no nível mais baixo desde 2003 o que significa que as empresas não tem nenhum incentivo a voltar a investir se a gente olhar os estoques também estão altos elas também não tem incentivo a produzir é exatamente o que o senador Requião falou eu nunca vi nenhum empresário decidir investir porque foi aprovada uma medida de ajuste fiscal não faz sentido ele gera um aumento de expectativa ali que é quase uma estão torcendo para dar certo mas quando a gente olha os dados reais da economia eles todos pioraram recentemente e o que é mais grave deixa eu ver se eu acho só o último ah peraí só um minutinho esse aqui é a demanda interna quando ela contribui para o crescimento e quanto a demanda externa contribui nos últimos 2015 e 2016 acumulado até o segundo trimestre a demanda interna está caindo de forma vertiginosa se a gente não conseguir reverter aquilo a gente não vai ter como a economia recuperar e o único dos três que contribuem ali que são as famílias as empresas e o governo o único que tem coragem de reverter aquilo é o governo portanto a única maneira de melhorar voltar a economia crescer voltar a ter melhora nos índices de emprego e desemprego é se o governo voltar a gastar para poder estimular a demanda interna para voltar a subir a demanda externa no Brasil quando ela está alta em geral a gente tem crescimento baixo a gente brinca que a gente tem uma depressão liderada pelas exportações no Brasil as exportações só são relevantes ao setor externo quando a economia cai e as importações caem juntos ela jamais desculpe senador mais do que isso a instabilidade deriva do envolvimento de uma boa parte do governo e do comando do próprio congresso na lava jato ainda porque a gente continua também com uma fator que foi importante em 2015 que é uma certa estabilidade política concordando com o senador portanto eu acho que a gente deveria ir para as soluções alternativas a PEC porque a PEC não vai solucionar o problema fiscal ainda por cima ela vai fazer um desmonte do estado de bem estar social sem resolver o problema fiscal senador e qual é a intenção da PEC é o estado mínimo na verdade a pressão que origina essa PEC não tem como eu tentei deixar claro na minha exposição muito a ver com o Michel Temer é os interesses geopolíticos de países desenvolvidos e os interesses do capital financeiro nacional e internacional querendo engessar para o próximo governo ou para qualquer próximo governo eles não estão levando em consideração a possibilidade de manutenção deste governo que veio depois do impeachment da Dilma eles estão pensando em engessar o Brasil definitivamente agora você imagine se abrem a venda de terras brasileiras para interesses estrangeiros e no momento de dificuldade eles compram a metade do país e depois garantem isso como? garantem isso com força armada que não é a nossa só a última bom depois dessa fala do senador deveria até parar mas eu só queria fazer uma última fala sobre as alternativas a PEC porque eu acho que a gente tem faz crítica mas existem alternativas a PEC não é a única solução para o nosso problema fiscal inclusive ela é talvez de todas as alternativas ela é pior de todas com risco de não resolver a situação fiscal a gente precisa sim fazer uma discussão de regra fiscal ir para uma regra que seja mais ajustada ao ciclo econômico dar mais flexibilidade para o setor público poder atuar justamente contrário ao que acontece com o setor privado a gente precisa fazer uma discussão séria sobre juros no país foi falado tanto pelo senador Requião quanto pelo Júlio a outra discussão que é central é a tributação no Brasil a gente tem um sistema extremamente regressivo como já foi dito e o mais importante de todos são medidas que retomem o crescimento sem retomar do crescimento nem a situação fiscal melhora nem o desemprego melhora e a PEC não vai resolver isso estamos transformando isso aqui num bate-papo a dois nós estamos tentando elaborar uma proposta alternativa a 241 suportada em algumas ideias do New Deal ou seja do Ford do Taylor do Keynes e do pai disso tudo que é o Jarma Sach que é o alemão que consertou a economia alemã agora você veja a origem disso é uma ideia do Ford o Ford dizia o seguinte para o Roosevelt que a automação a linha de montagem as ideias do Taylor da especialização e da escala na indústria como métodos científicos para mudar a indústria americana iam causar uma superprodução e que a superprodução levaria a uma crise porque não havia consumo então o Ford propunha diminuição da carga horária e aumento do salário mínimo e o Roosevelt criou o salário mínimo norte-americano e diminuiu a carga horária então é por aí nós estamos com essa PEC revogando todo o conhecimento histórico e econômico de solução de crises de países do mundo esse negócio é uma loucura e é absolutamente ideológico eu acho que não deve se preocupar mais com os gráficos porque vocês desmontaram demoliram os gráficos do governo é ideológico é o estado mínimo agora volta do Brasil a condição de produtor de commodities se aplica o raciocínio do Ford agricultura de alta escala vai alimentar o mundo é o celeiro do mundo mas é uma agricultura que desemprega então nós teremos o Brasil produzindo para o mundo com o povo sem ter o que comer e qual é a consequência disso eu fico pensando na Colômbia você já ouviu falar nas maras aqueles grupos de jovens que se organizam em quadrilhas de 40 a 50 mil pessoas que tem ritos iniciáticos que se suportam no assassinato de pessoas roubos e assaltos nós vamos levar uma desordem do tecido civil brasileiro inimaginável a conclusão é que esse pessoal está doido ideologicamente doido eu não proponho outra coisa que não ser uma medida de segurança o internamento dessa gente e uma nova eleição e a discussão política que eles não querem fazer com o conjunto do país vem senador Eichão viu presidente senador Paulo Rocha é importante o que o Eichão fala por nossos movimentos sociais que eles estão tão loucos não sei se é tão loucos ideologicamente nesse sentido que eles querem de uma cajadada só acabar com a CLT tirar da Constituição brasileira os avanços que nós conquistamos na Constituição de 88 e eliminar os avanços sociais de inclusão social que os nossos governos nos últimos tempos colocou só para arrematar essa conclusão do Paulo o mais terrível é que de repente a nossa nova presidente ou presidenta não sei bem como é que a gente trata essas figuras mais depois da Dilma propõe uma reunião para discutir a segurança interna do Brasil com o Exército as forças armadas brasileiras cuidam das nossas fronteiras não estão preparadas para a segurança interna então o que eu fico imaginando é a precarização do Estado que vai se transformar no gendarme para conter a revolta justa do povo a precarização do Parlamento que se vê que já existe o Parlamento não quer discutir nada está financiado pelo poder econômico e responde ao poder econômico não responde a programas partidários nem a ideologias e a ideologia é a ideologia neoliberal dos financiadores e a precarização definitiva do trabalho acabar com a CLT e substituir pelo convencionado que se superpõe ao legislado é o tripé da reação do capital contra o Estado Social mas não é só aqui é no mundo inteiro e eles estão murimbundos na Europa eles faliram esse projeto faliu esse projeto quebrou a Itália quebrou a Espanha quebrou Portugal acabou com a Grécia e esse projeto murimbundo na forma de zumbi pede asilo aqui com o esforço da mídia e o apoio desse pessoal que no Parlamento está subsidiado e financiado pelos interesses econômicos financeiros não são nem econômicos interesse do capital vazio a Bíblia chama isso de mamon e mamon na Bíblia não é nem outro Deus nem o diabo mamon não a palavra que em hebraico quer dizer dinheiro muito bem senador Requião passo a palavra então ao doutor Júlio Miragaia ok começar aqui com a questão que o aliás queria cumprimentar os senadores que estiveram aqui presente senadora Vanessa Graziotins senador Roberto Requião senador Paulo Rocha que entenderam exatamente isso que a presidente Glaze colocou aqui que essa aqui é uma casa para esse debate esse tipo de debate tinha que ter aqui a presença de todos aqueles parlamentares que estão ali listados e que infelizmente só cinco aparecem assinalados essa questão senador Paulo Rocha desemprego o Aster já colocou o senador Requião também não tem isso aí é uma peça de ficção quando o Meirelles diz que aliás entre tantas que a Aster aqui já administificou só com essa PEC vai gerar emprego só com essa PEC vai crescer só com essa PEC a dívida vai ser controlada são palavras aos ventos que não significa nada e é impressionante que isso vem do ministro da fazenda essa discussão de forma assodada na verdade eu entendo a motivação do governo esse prazo curto de pouco mais de um mês um mês e meio é porque se essa discussão ela vai para a população ela tomba as ruas essa aprovação dessa PEC ela não passaria no Congresso a pressão da população ela impediria que isso passasse porque as pessoas não estão tendo a verdadeira dimensão do que representa esse conjunto de medidas e como foi dito aqui não para na PEC que o desdobramento vem com a reforma da Previdência vem com a reforma trabalhista não tenho dúvida disso é o passo inicial então eu fico imaginando aqui senadora Iglesi se a gente não poderia aqui depois dos encaminhamentos pensarmos juntamente com todas as entidades que estão aqui presentes outras que não estão presentes uma coisa que a gente um instrumento que a gente recorria em outras épocas que é a elaboração de uma cartilha que a gente possa disseminar essa cartilha na forma de milhões de exemplares nos sindicatos nas escolas nas associações de moradores entidades empresariais de pequenos e pequenos produtores que vão perder muito com essa com essa PEC na medida que a gente vai ter esse processo de exclusão não podemos esquecer nunca que boa parte da recuperação da economia brasileira se deu a partir das pequenas das microempresas que se beneficiaram do processo de inclusão social e esse retrocesso social ele vai impactar esse segmento também como bem disse o senador Requião quem está ganhando com isso é o ator financeiro esse não está preocupado com aumento de produção com desindustrialização com nada disso importa para ele são os ganhos os ganhos financeiros e o restante não tem nenhuma nenhuma preocupação não faz parte da preocupação desses segmentos então eu acho que a gente devia pensar seriamente nisso na produção de material que a gente pode porque eu não tenho visto sinceramente eu não tenho visto estou vendo ali Ismael da CUT o João Paulo da CTB e tal e acho que a gente tem que trabalhar articular e trabalhar e produzir milhões de cartilhas para que o povo nos terminais rodoviários do metrô estação ferroviária possa efetivamente alguma linha coisa na linha como a PEC 55 piora a sua vida não é difícil a gente demonstrar isso de uma forma didática para essa turma eu queria também lembrar aqui senadora da possibilidade de uma próxima audiência a gente convidar o economista Marcelo Medeiros que ele é do IPEA e ele tem feito excelentes intervenções sobre essa questão e ele deu recentemente uma entrevista ao Valor Econômico onde ele diz exatamente que o ajuste envolve não só despesa mas receita ou seja é essa dimensão da receita que está sendo absolutamente ignorada pelo governo também o senador Requião colocou com muita propriedade a senadora Vanessa também na verdade isso aqui não é uma invenção desse governo isso aí vem de cima eu tenho visto recomendações entre aspas do Fundo Monetário Internacional da OCDE que nós nem fazemos parte mas eles tomam a liberdade de sugerir os caminhos para o país e todos vão nessa linha todos vão nessa linha e o governo segue fielmente essas determinações dessas instituições eu fico acho curioso que vários deles colocam o México como um exemplo a ser seguido como se o que acontece do ponto de vista social no México fosse alguma coisa a ser copiado e por qualquer país do mundo o México é uma tragédia do ponto de vista social é uma tragédia um total desamparo aos idosos um total desamparo às crianças é um país hoje dominado por gangues como o senador se referiu a gangues na Colômbia o México vai na mesma linha e de uma forma cínica essas instituições sugerem o México como um exemplo a ser seguido pelo Brasil um outro aspecto importante eu queria recentemente eu saí uma pesquisa do jornal o valor econômico entre 200 199 principais empresários do país entre os mil maiores da pesquisa do valor 199 responderam e perguntavam qual era o problema central do Brasil a pergunta era bem objetiva 80% responderam OPEC reforma da previdência e reforma trabalhista 80% 12% ainda falaram de taxa de juros e 4% na política cambial ainda tem o 16% ainda tem algum cérebro na nossa elite agora tão somente 1% respondeu que o problema central é educação 2% que o problema é corrupção e 1% que é emprego aquilo que efetivamente perguntasse a qualquer pessoa do povo brasileiro ele ia colocar exatamente isso aqui no centro é educação é emprego é combate à corrupção é isso que o combate sério e não esse falso combate que se faz e na verdade a preocupação deles é exatamente isso que o governo está propondo o PEC reforma trabalhista 80% desprezam emprego desprezam educação essa elite empresarial que a gente tem eu eu vi que os dois principais me desculpa senador que são do seu partido mas os dois principais defensores dentro do governo da da reforma da previdência tem sido o o ministro do governo Gedel Vieira Lima e o da Casa Civil o Padilha e eu me surpreendi eu leio uma matéria uma matéria eu leio eu me surpreendi uma matéria que o o Gedel se aposentou com 51 anos e o Padilha com 53 e eles querem fazer com que aposentado rural do trabalhador rural do norte e nordeste do Brasil que tem a expectativa de 63 anos que esse se aposente aos 65 é de uma já que você se referiu ao meu partido eu quero fazer a defesa dos dois essa aposentadoria de 57 e 53 era importantíssima porque eles tinham deixado de servir para alguma coisa com essa idade ainda bem que filho e venho não se aposentaram mas o então eu acho que para finalizar eu acho que eu insistiria nessa questão acho que aqui a CAI tem um papel importantíssimo eu mais uma vez aqui destaco essa iniciativa de realização de outras audiências públicas mas eu acho que se não houver até porque as pessoas não estão vindo aqui para discutir essas pessoas que interessaria fazer essa discussão eu acho que tem que haver uma pressão efetivamente de base e essa pressão tem que se dar a partir de uma mobilização a gente sabe que o tempo é curto tem pouco mais de um mês para a votação em segundo turno no primeiro turno daqui a 20 e poucos dias mas eu acho que se não houver essa mobilização a gente vai ter aqui no Senado ouvidos de mercadores não vai não vai ecoar e o que vai prevalecer vai ser o que o senador Requião disse eles vão obedecer as determinações que vem de outras instâncias e não efetivamente do povo brasileiro por isso que eu acho que está na hora da gente se mobilizar e correr contra o tempo eu acho que não é só a mobilização contra a PEC 241 barra 55 é apresentar uma alternativa você fala no plenário contra a PEC alguém pergunta lá atrás mas qual é a alternativa que vocês apresentam e nós estamos tratando disso hoje inclusive o meu gabinete o gabinete da Gleisi o gabinete de uma série de senadores estão discutindo a possibilidade de apresentarmos um substitutivo geral do ponto de vista do interesse nacional para superar a crise eu queria convidar os dois palestristas a nos assessorarem nessa empreitada perfeito